Então, nessa ação penal 506-31-30-17, apoiamento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor ex-presidente, boa tarde. Boa tarde. Senhor ex-presidente, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Também pela nossa lei, se o senhor fizer uso desse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também, senhor ex-presidente, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. O que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor ex-presidente prefere falar ou prefere ficar em silêncio? Doutor Moro, apesar de entender que o processo é ilegítimo e é injusto, eu pretendo falar. Perfeito. Eu, talvez, eu seja a pessoa que mais queira a verdade nesse processo. Perfeito. Senhor presidente, eu não quero aqui cansá-lo com perguntas que já foram feitas na outra oportunidade. Consta que o senhor prestou um depoimento, aqui mesmo perante esse juízo, em 10 de maio de 2017, na ação penal 504.65.12, relativamente àquele apartamento triplex. naquela ocasião eu lhe fiz diversas perguntas mais genéricas sobre Petrobras, sobre a administração, e eu vou aproveitar essas perguntas, não vou renovar essas perguntas, que eu não vejo que seja necessário, já que eu posso aproveitar aquilo que o senhor disse na outra ação penal. Eu só gostaria de colocar ao senhor presidente a oportunidade, se o senhor ex-presidente gostaria de retificar alguma coisa que o senhor disse naquela oportunidade. Excelência, antes, pela ordem, eu teria uma questão de ordem a colocar a vossa excelência. O Ministério Público apresentou uma manifestação na data de ontem, na qual reafirma que, desde o dia 22 de março de 2017, tem acesso ao sistema DROSES da Odebrecht e também tem acesso ao sistema MyWebDay, igualmente da Odebrecht. Esse material, lamentavelmente, não foi franqueado à defesa. Há, inclusive, aqui a notícia de que uma parte do material teria sido depositado em cartório, só que não há, inclusive, despacho de vossa excelência permitindo, franqueando acesso à defesa. De modo que a defesa está, neste momento, sem conhecer documentos que o Ministério Público reconhece ter à posse e faz referência na denúncia, assim como há referências ao longo de toda a instrução. Então, a defesa entende, com devido respeito, que não está sendo observada a garantia da paridade de armas. E, por isso, pede à vossa excelência, mais uma vez, que seja dado acesso à defesa a esse material, inclusive para permitir que a defesa esteja com o mesmo nível de informação do Ministério Público, para poder orientar os trabalhos e também para que o próprio depoente possa realizar a sua autodefesa, conhecendo tudo aquilo que a acusação dispõe. Então, eu pediria à vossa excelência que suspendesse esse ato e desse acesso à defesa a esse material, a fim de que fosse possível, efetivamente, o exercício do contraditório na extensão que a Constituição Federal prevê, assim como nos acordos internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Então, é esse pedido que eu faria à vossa excelência. Excelência, pela ordem, eu faria apenas uma... Excelência, antes do Ministério Público se manifestar, eu peço licença, vossa excelência, para subscrever na íntegra as manifestações do eminente advogado, inclusive reiterar o quanto a defesa de Branislava Conti, que já ponderou na audiência anterior, até para que não se alegue futura preclusão. Certo, Ministério Público. Eu faria apenas um registro, mais uma vez, como já exaustivamente dito nos autos desse processo, o sistema MyWebDay foi recebido em 8 de agosto de 2017, e encontra-se na Procuradoria Geral o levantamento do seu conteúdo, essa retificação que eu faria no que o senhor disse. Perfeito. Essa é uma questão, na verdade, que já foi enfrentada, doutor. Então, acho que nós podemos prosseguir com o interrogatório. De todo modo, como o juiz já colocou, até proferiu um despacho hoje no processo, será, deferindo um requerimento da defesa, será feita uma perícia sobre esses elementos, e se for necessário, depois nós podemos fazer o reinterrogatório. Mas esses elementos, pelo menos na opinião do juiz, nem são tão relevantes para o julgamento dessa ação penal. Mas está lá a decisão. Eu lembro que a defesa já tentou suspender esse interrogatório sem sucesso perante o Tribunal Regional Federal, que também entendeu que não havia prejuízo à realização do interrogatório, à ausência desses elementos, que o juiz ainda não tem. Não existe nenhum depósito, ao que me consta, desse material perante esse juiz. Uma perícia com acesso prévio à defesa, Excelência? Então, aí eu vou remeter ao doutor, vou pedir escusas, mas vou remeter ao despacho que eu proferi na presente data, e daí eu peço que o doutor leia, e daí, eventualmente, discussões em cima disso, nós podemos fazer depois. Perfeito? Então, vamos prosseguir aqui. Senhor presidente, então, só para deixar claro, eu vou utilizar aquele depoimento que o senhor prestou anteriormente, certo? E o senhor mencionou agora que o senhor não teria nenhuma retificação a fazer em relação àquilo. Não, então, perfeito. Então, vou fazer mais perguntas mais específicas aqui, relativos ao objeto dessa acusação apenas. Se bem que eu deveria mudar tudo, né, porque o senhor me acusou. Não, eu não acusei, não acusei. Eu quero fazer um novo depoimento. Tá certo. Senhor presidente, objetivamente, algumas questões são um tanto quanto óbvias, mas o senhor pode confirmar, o senhor reside nesse apartamento 122, bloco 1, Avenida Francisco Preste Maia, edifício Green Hill, em São Bernardo do Campo? Desde 98. Perfeito. O senhor é proprietário desse imóvel? Sou proprietário desse imóvel. O senhor, ex-presidente, pode confirmar se também ocupa o apartamento vizinho, o 121, desse mesmo edifício Green Hill? Pouco, desde 2000, acho que desde 98. Perfeito. O senhor, ex-presidente, pode informar que título o senhor ocupa esse... Consta aqui no processo, no evento 44, no processo Conexo 504-2689, um contrato de locação de 1 de 2 de 2011, que teria sido celebrado entre o senhor Glauco da Costa Marques e a senhora, a sua esposa. Eu posso lhe mostrar aqui esse documento, se for necessário, mas acredito que o senhor ex-presidente tem conhecimento dele. O senhor ex-presidente pode informar se conhece o senhor Glauco da Costa Marques e explicar sua relação com ele, se existente. A relação com o Glauco, segundo ele disse, eu não me lembro, eu conheci ele em 2002, por ocasião da gravação de um programa de televisão do PT para a campanha presidência daquela época. Ele disse que estava lá. Eu não o conhecia porque tinha gente da produtora, tinha gente da fazenda e tinha o pessoal do PT lá do estado do Mato Grosso. Eu ouvi ele dizer que ele me conheceu lá, eu não sabia. Depois ele disse que me conheceu duas vezes no jantar na casa do Zé Calo Bulai. Eu também não me lembro, porque não era um jantar entre eu e ele, era um jantar entre centenas de pessoas na casa do Zé Calo Bulai. Depois ele disse também que me encontrou no aniversário do meu filho, ou no aniversário meu, lá em Somerá do Campo. É possível que seja verdade, mas eu não lembro. O senhor participou da celebração desse contrato de locação? Não, não participei. O senhor deve perceber, o primeiro contrato foi feito com base em manter a segurança, porque eu era candidato a presidente em 2098. Depois continuou o contrato, porque eu fui candidato e fui eleito presidente em 2002. Depois a segurança da presidenta da república resolveu assumir a responsabilidade por garantir o contrato, até porque a segurança da presidência utilizava parte e utilizava também a garagem do prédio para tomar conta da segurança presidencial. Pelo que eu sei, o dono, o seu Augusto, morreu em 2010, estava discutindo a questão do inventário, a dona herdeira queria vender, e como a prevalência é do inquilino, procuraram a minha casa para perguntar se a gente queria alugar. A dona Brasileira disse que queria manter o aluguel e fez o contrato dia 1º de fevereiro. Certo, mas e como surgiu o senhor Glauco Costa Marcos nessa história? Porque ele era dono do apartamento. Ele adquiriu da senhora Elenice? Ah, eu não sei. Não sei, o fato concreto é que ele é dono do apartamento. O senhor ex-presidente ocupa esse imóvel com qual finalidade? A finalidade é fazer segurança, fazer reuniões políticas para não ocupar o meu apartamento. O apartamento que eu e minha família não queriam ocupar. Perfeito. Esse apartamento ele é ocupado pelos seguranças que lhe dão proteção ou pelo senhor ex-presidente diretamente? Não, agora não. Agora ele é um apartamento que está lá à minha disposição. Perfeito. E o senhor ex-presidente faz reuniões ali? Permitirem que eu seja candidato em 2018, ele votará a ter uma função política muito forte. Certo. Consta aqui no processo que, pelo menos segundo o Ministério Público, o senhor Glauco Costa Marcos adquiriu esse apartamento em agosto ou setembro, agosto e setembro de 2010. Pagamento, escritura pública dessa senhora Elenice Silva Campos. O senhor ex-presidente acompanhou essa aquisição? Eu só tinha relação de amizade com o senhor Augusto, porque, segundo a informação do prédio, o senhor Augusto era um homem muito duro. Era um senhor português que não tinha relações muito boas com todo o conjunto. E eu nunca conhecia a mulher dele, eu conhecia ele só. Consta a afirmação do Ministério Público que o senhor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Costa Marques Bunlai teriam participado dessa aquisição, dessa venda da senhora Elenice para o senhor Glauco Costa Marques. Eu não sei se participaram, mas o Roberto Teixeira, todo mundo sabe, é meu advogado. Mas o senhor não ficou sabendo disso na época, em 2010? Não, talvez não, porque como eu era presidente da República e estava muito lá em Brasília e a minha mulher vinha mais para São Paulo para cuidar dos filhos, para ver a casa, possivelmente é por isso que só ela assinou o contrato em fevereiro, porque a minha ausência era constante e o contrato foi assinado pela minha mulher e pelo representante da dona do apartamento. Perfeito. O senhor ex-presidente solicitou, de alguma forma, ao senhor José Carlos Bunlai ou ao senhor Roberto Teixeira que, vamos dizer, adquirissem esse apartamento? Não, não. Eu acho que foi quase que uma lógica sequencial de uma coisa que vinha acontecendo desde 1998. Era manter o apartamento em função da mesma visão de que, por eu ser uma figura de projeção nacional, era preciso que aquele apartamento não fosse ocupado por um terceiro, porque tinha muita facilidade de ver o apartamento que eu moro. Inclusive, tem uma mesma laje que, se alguém subir na laje, vai ver o meu apartamento. Mas quando houve o falecimento do senhor Augusto, então, e esse imóvel, não sei se foi posto à venda ou não, o senhor chegou a externar alguma preocupação nesse sentido de que o imóvel fosse adquirido por um conhecido? Não, porque não chegou a mim a morte de senhor Augusto. Ou seja, o que chegou a mim foi que comunicaram a segurança da presidência da república, eu não sei se o general Gonçalves já prestou depoimento, mas chegou a segurança da presidência da república de que o apartamento ia ser vendido e a preferência era para quem morava lá. E aí houve recusa dessa preferência? E aí, houve recusa para comprar, porque eu não tinha interesse em comprar. Aliás, a dona Marisa brigou comigo a vida inteira para mudar desse apartamento, porque ela queria mudar para São Paulo. E quando o senhor ex-presidente ficou à par que esse imóvel havia sido adquirido pelo senhor Glau Costa Marques? Eu fiquei à par quando foi feito o contrato com a dona Marisa. Quando veio a proposta da alugada, disseram que o Glau tinha comprado o apartamento e o Glau estava disposto a alugar. Quando lhe informaram isso, o senhor relacionou o senhor Glau com o senhor Bunlai, ao parentesco? Não, eu sei que eles são parentes, mas não tinha nenhuma relação. O senhor chegou a conversar com o senhor Glau Costa Marques a respeito desse contrato? Não, 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 não. E o senhor ex-presidente mencionou então essa alocação em fevereiro de 2011, esse contrato entre o senhor Glau e a senhora, a sua esposa. O senhor ex-presidente, salvo engano, me disse que não participou dessa negociação e dessa celebração. Não, não participei. Tá certo. O senhor ex-presidente sabe explicar como foi pago o aluguel desse imóvel a partir de fevereiro de 2011? Deixa eu lhe dizer uma coisa, doutor Moro. Eu já disse em outro depoimento, eu casei em 1974. Em 1975 eu virei presidente do sindicato. E aí eu comecei a viajar muito o Brasil. Eu odiava saber que uma mulher tinha que levantar todo dia e pedir 10 reais para o marido para ir na feira para eu comprar alguma coisa. Então eu abri em outubro de 1975 uma conta conjunta com a dona Marisa para deixar a dona Marisa administrar as questões da casa. Eu penso que eu fiquei próximo de 30 anos sem assinar um cheque na minha vida porque a dona Marisa, primeiro, era muito séria no trato de dinheiro. Era muito econômica. Eu nunca tive medo de deixar um cartão de crédito com ela porque eu tinha consciência que a dona Marisa não gastaria nada que fosse essencial. E a dona Marisa ficou com a responsabilidade de fazer o contrato e acertar aluguel, condomínio, IPTU e outras coisas da casa. Era tudo ela que fazia. Então o senhor ex-presidente não tem conhecimento de como era feito esse pagamento? Não, pagava no banco, pagava, sabe? Eu não tenho noção de como era feito, mas devia ter pagado no banco. O senhor Glauco da Costa Marques foi ouvido aqui em juízo, declarou que somente passou a receber o pagamento do aluguel do imóvel a partir do final de 2015, logo após a prisão do senhor José Carlos Bunlay. Essa é a afirmação dele. O senhor ex-presidente tinha conhecimento não tinha conhecimento e fiquei surpreso com o depoimento dele porque nunca chegou a mim qualquer reclamação de que não estava se pagando aluguel. Porque ele declarava no imposto de renda dele que pagava aluguel e eu declarava no meu imposto de renda que a dona Marisa mandava para o procurador o pagamento do aluguel. Então para mim nunca chegou. Chegou, acho que a dona Marisa já estava doente, chegou uma carta para mim, uma carta em nome da dona Marisa pedindo para que o pagamento fosse efetuado no Banco do Brasil. Mesmo nessa carta não se fala de atraso, não se queixa de atraso. Então para mim estava tudo normal, a não ser que alguém falou para o seu Glauco, olha, você não precisa receber aluguel que o Papa vai pagar, porque não tem outra explicação. Mas alguém falou isso? Não, não sei. Estou insinuando aqui. O senhor ex-presidente tem os comprovantes de pagamento desse aluguel entre esse período de 2011 e a final de 2015? Deve ter, querido. Deve ter. Eu se for... O senhor ex-presidente apresentou isso aos seus advogados? Eu se for mexer na arca, sabe, do baú que está lá em casa, eu posso achar esse documento. Mas isso deve estar no meu imposto de renda. Deve estar no meu imposto de renda. O senhor ex-presidente sabe se, por exemplo, foram feitos os depósitos bancários entre 2011 e 2015, esses lugares? Eu acho que foram feitos os depósitos bancários, eu não sei como, mas foi feito, foi pagamento. Não, em princípio os seus advogados não apresentaram esses depósitos até o momento, o senhor ex-presidente tem conhecimento? Porque certamente eles não sabiam que não estava sendo pago, ou seja, depois que o Glauco falou, porque o dado concreto é que, na minha cabeça, até hoje, até hoje o aluguel estava sendo pago normalmente. Porque nunca houve uma reclamação de que não estava sendo pago. E por que a dona Marisa iria alugar um apartamento para a gente ficar como estava desde 1998 e não ia pagar? Qual é a lógica? O senhor ex-presidente tem recebos do pagamento desses aluguéis? Deve ter recebos. Deve ter. Posso procurar o contador e saber se tem recebos. Salve engano do juízo, esses recebos não foram apresentados ainda, o senhor ex-presidente sabe o motivo? Eu não sei. Nem sei se já foi pedido para o advogado apresentar. Essa acusação contra o senhor foi formulada no final do ano passado, também recebida no final do ano passado. Desde então não foi possível levantar isso aí? Se foi pago, não foi pago? A questão já foi respondida. O ex-presidente já respondeu a vossa excelência que não era ele que cuidava desta questão. Então, já foi respondida. A vossa excelência insiste em uma pergunta, aparentemente, para tentar obter uma mudança do fato real que já foi explicado aqui pelo depoente. E mais importante, doutor Moro, eu acabei de dizer para o senhor que nunca, nunca, o seu Glauco disse em algum momento para mim ou para a dona Marisa que estava atrasado. Pelo menos eu nunca soube, só fiquei sabendo no depoimento dele aqui, sabe, que ele não tinha recebido o aluguel até 2015. Certo. Senhor ex-presidente, eu compreendo... Ele nunca se queixou. Eu compreendo que o senhor é um homem bastante ocupado e nos seus afazeres provavelmente não cuida dessas questões do cotidiano. Mas, por exemplo, depois de formulada essa acusação no final do ano passado, não foi possível levantar isso com as pessoas ao seu redor? Como isso foi pago? Se não foi pago, foi pago? Eu estou dizendo para o senhor que para mim estava pago. Para mim não foi levantado o ano passado. Para mim foi levantado um depoimento que o Glauco fez aqui. Porque até então havia normalidade para mim. Até então o apartamento estava sendo pago mensalmente, declarado um imposto de renda, declarado um imposto de renda dele. Até aí não tinha nenhuma notícia de que não estava pago. Mas o Ministério Público faz uma acusação contra o senhor de que esse imóvel, vamos dizer, seria do senhor e que os aluguéis não foram pagos. Isso não foi levantado? Mas o Ministério Público não é dono da verdade. Perfeito. De muita verdade, inclusive... Mas não houve uma preocupação do senhor ex-presidente desde a formulação dessa acusação em levantar essas provas do pagamento do aluguel? Eu estou levantando agora e vou repetir para o senhor. Nunca houve qualquer denúncia que o apartamento não estava sendo pago. Seu Glauco nunca levantou, seu Glauco nunca cobrou, seu Glauco nunca me telefonou. Nem ele e nem ninguém. Pois bem, eu estou dizendo para o senhor que tinha uma relação da dona Marisa, sabe, no contrato do aluguéis, porque a dona Marisa cuidava de forma responsável das coisas da casa. Eu só fiquei sabendo que não estava sendo pago agora, quando o Glauco prestou depoimento. Certo. Certo, mas aparentemente ele falou isso, o senhor ex-presidente, já no final do ano de 2015. Não falou para mim. Que esses honorários estariam, que esses aluguéis estariam sendo compensados... Excelência, não existe essa afirmação. Eu peço que a vossa excelência indique onde está essa afirmação. Eu posso ser indicado, senhor. Porque essa afirmação não existe. Eu posso ser indicado, senhor. Mas não existe essa indicação do senhor Glauco. O senhor Glauco declarou em depoimento no inquérito e antes da Receita Federal, isso ainda em 2015, que esses aluguéis estavam sendo compensados com honorários com o senhor Roberto Teixeira. Certo. Então, a vossa excelência fez uma afirmação, então, que me dá razão, porque o senhor Glauco não disse à Receita que não estaria recebendo esses aluguéis. Se tem outra afirmação, eu peço que a vossa excelência indique. Porque essa, para a Receita, não fala isso. É o que ele afirma, que não estaria recebendo os aluguéis porque esses aluguéis estavam sendo compensados com os honorários do Roberto Teixeira. Então ele está dizendo aí que estava sendo pago. Estava sendo compensado com os honorários do Roberto Teixeira. Compensação é pagamento, excelência. Pela lei é isso. Então, senhor ex-presidente, depois que o senhor Glauco falou que os honorários estavam sendo compensados com o Roberto Teixeira, o senhor Roberto Teixeira negou esse fato expressamente no final do ano passado. O senhor é acusado pelo Ministério Público desde o ano passado de dizer que esse apartamento seria segundo o Ministério Público do senhor e o senhor não pagaria o aluguel. Não foi possível levantar? O Ministério Público é muito engraçado. Graças a Deus, como Deus descreve certo por linhas tortas, as coisas estão virando verdadeiras. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot, estamos vendo o que está acontecendo com o Mille. E a força-tarefa da Lava Jato aqui em Brasília está tratando de forma a destruir o Ministério Público contando em verdades. Eles inventaram que o triplex era meu porque o Globo disse e não é, e o senhor sabe disso. Eles agora inventaram que o apartamento é meu e não é, e ele sabe disso. Como inventaram a história do sítio que é meu e não é. Ou seja, três denúncias do Ministério Público por ilação. Porque eles têm a ideia de tentar transformar o Lula no powerpoint deles. E eu poderia ficar zangado, nervoso, mas eu quero enfrentar o Ministério Público, sobretudo a força-tarefa, para provar minha inocência. Eu só espero que eles tenham a grandeza de um dia pedir desculpa. Eu não sei se o senhor Mille vai pedir desculpa com a palhaçada que foi feita em Brasília, com o João Wesley e que agora está sendo desmontado. Eu, por exemplo, vi o Ministério Público me incluir na denúncia do Delcídio. Tem mais de 20 perguntas do Delcídio comigo nesse processo. E o Delcídio é um mentiroso, descarado, que foi solto num pacto entre o Mille e a Globo para fazer denúncia contra mim. Então, eu só quero repetir para o senhor com todas as letras. Se essa moça vai escrever, eu não sei. É o seguinte, eu nunca recebi do seu Glauco nenhuma denúncia que não estava sendo paga aluguel. Ponto final. O único dia que eu ouvi dizer que não estava sendo paga aluguel foi no depoimento que ele fez aqui a semana passada. Então, eu presumo que o senhor vai conseguir levantar, então, os comprovantes desse pagamento. Eu presumo que eu vou pagar esse dever para ele. Presumo que se não foi pago, eu vou pagar. É só isso. Então, o senhor não sabe dizer se foi pago ou não pago. O senhor não tem certeza. Na minha convicção, estava sendo pago, porque nunca houve da parte do seu Glauco, para mim, um comunicado de que não estava sendo pago. E ele declarava no imposto de renda dele e declarava no meu. Então, senhor presidente, o senhor reclama dessas acusações de justos, mas eu recomendaria ao senhor, nesse caso, se foram pagos esses aluguéis, que o senhor providenciasse a juntada desses comprovantes. Ainda o processo ainda tem o seu período. Excelência, se não mudou ainda o modelo, cabe a acusação fazer a prova da culpa e não ao acusado fazer a prova da inocência. Então, as orientações de vossa excelência, eu agradeço as orientações de vossa excelência, mas eu prefiro o sistema constitucional. Perfeito. Vale para o doutor também, para juntar esses comprovantes, se houverem. Eu agradeço... Mas eles é que tem que provar, doutor Moro. Eu estou cansado de mentira e nunca aprovo. Eu vi o que fizeram com o Paloça aqui a semana passada. Eu vi. Eu vi a cena. Nós vamos chegar lá, senhor ex-presidente. O senhor ex-presidente sabe formar se esse contato de locação foi aditado, se foi reajustado os valores. Não sei, querido. Não sei. Outra parte da acusação, senhor ex-presidente, aqui segundo o Ministério Público, o Grupo Odebrecht teriam adquirido um prédio na rua Haberbeck Brandão, 178, bairro de Anópolis, para instalação e implantação do Instituto Lula ou de alguma instalação do interesse do senhor ex-presidente. Eu vou fazer perguntas agora a respeito desse ponto. Consta aqui no processo que esse prédio foi adquirido pela empresa DAG, construtora, em 29 de nove de 2010, de uma empresa chamada ASA, Agência Sul-Americana. consta também que antes os direitos de aquisição foram adquiridos pela DAG, do senhor Glauco de Costa Marques, esse mesmo que seria proprietário desse imóvel, desse apartamento. O senhor ex-presidente acompanhou esses fatos, essa aquisição específica? Não, doutor, eu vou apenas repetir uma coisa aqui, para ficar bem claro, que é o seguinte. Quando o procurador Dallagnol apresentou o ano passado uma peça de ficção no PowerPoint que se transformou a nave-mãe dos processos contra mim e contaram uma inverdade deslavada e se submeteram à imprensa para poder continuar contando em verdade e à imprensa tentar transformar em verdade, inventaram também essa história, sabe, desse... E eu vou lhe dizer com todas as letras quando é que eu fiquei sabendo desse prédio. A única pessoa que falou comigo desse prédio foi o presidente do instituto chamado Paulo Camoto. Nós já tínhamos visitado outros prédios para alugar ou para pegar oferta de compra, tínhamos visitado um prédio do Correio, tínhamos visitado um prédio de uma escola que tinha lá perto de Ipiranga, tínhamos visitado uma espécie de castelinho que tem naquelas coisas velhas de Ipiranga, que até era um precinho barato porque aquilo está tombado. Aí o Paulo falou, olha, estão oferecendo para comprar um prédio que me parece que era um antigo shopping, não sei. Aí eu fui uma única vez, uma única vez, e cheguei lá, a primeira coisa que eu disse é a seguinte, não interessa, é inadequado, isso aqui não é uma zona que pode frequentar muita gente, nós vamos procurar outro lugar. E fomos ao Kassab, pedimos o Kassab para mandar um projeto de lei, o Kassab mandou, nos deram um terreno na Cracolândia que o Ministério Público, como é corroborador comigo, entrou com um pedido para impedir que eu recebesse o terreno. É isso. Essa é a minha história com relação ao prédio. Voltando ao prédio, o senhor ex-presidente se recorda quando foi aproximadamente essa visita? Ah, eu acho que foi em junho, junho ou julho de 2011. O senhor ex-presidente se recorda, não de todos, mas algumas pessoas que o lhe acompanharam nessa ocasião? Olha, eu sei que o Paulo Camoto, eu sei que minha mulher, eu sei que a diretora do Instituto, a Clara Ante, que já prestou depoimento, eu acho que o arquiteto, acho que foi isso. E quanto tempo após, quanto tempo essa visita foi feita após a primeira informação que o senhor recebeu do senhor Paulo Camoto? Ah, eu acho que eu demorei um tempo para ir, acho que eu demorei dias, acho que um mês mais ou menos para ir. E qual foi o relato que o senhor Paulo Camoto fez ao senhor ex-presidente na ocasião? Que tinha um terreno sendo oferecido para compra, sabe, se a gente queria ver se ia comprar um terreno ou não. Sabe, você ia ver o terreno, como fui ver os outros terrenos, se você tivesse um prédio em condição de alugar, você alugaria, e se você não tivesse, você então iria discutir, sabe, como fazer uma campanha de finanças para comprar o terreno. Essa ocasião que o senhor Paulo Camoto relatou esses fatos ao senhor, havia outras pessoas presentes ou foi ao contato por telefone, como foi? Não, o Paulo falou porque eu vou no instituto. Havia outras pessoas nessa reunião, se é que o senhor ex-presidente se recorda? O senhor ex-presidente havia recebido, antes desse contato, algum documento relativo a esse mesmo prédio? O senhor ex-presidente havia recebido algum projeto arquitetônico relativo a esse mesmo prédio? E o senhor ex-presidente relatou que não, que entendeu que o prédio era inadequado, pode explicar melhor as razões? O senhor ex-presidente mencionou, mas só um minutinho, pelo tamanho do áudio eu vou interromper e nós retomamos com a sua resposta. Então, na continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no processo 506-3130, senhor ex-presidente, até peço desculpas por ter cortado a palavra, mas o áudio aqui tem uma duração específica para a gravação, mas eu lhe indaguei, eu só pediria que o senhor ex-presidente explicasse melhor por que o prédio era inadequado. O senhor mencionou algo, mas eu gostaria que um pouco mais... Primeiro porque é na área, perto do aeroporto, uma área que não é visitada e não transita o povo de São Paulo. A segunda, porque era um prédio que era inadequado, porque era um prédio velho que precisaria ser demolido se fosse adquirido. Como nós decidimos não adquirir, nós vamos procurar um lugar mais adequado onde transita realmente o povo de São Paulo, que é ali perto da Estação da Luz, na Cracolândia. Era isso. E esse prédio que estava sendo buscado, esse ou outro, ele serviria exatamente... Qual seria o propósito dele exatamente? Nós, na verdade, queríamos fazer... era um chamado Memorial da Democracia. A ideia era construir um projeto onde esse projeto pudesse contar toda a história das lutas sociais nesse país até o termo do meu governo e o governo da companheira Dilma. Porque, como a história desse país é contada pelos vencedores e os derrotados nunca são citados, a gente queria contar a história no Museu da Democracia. Nós queríamos fazer um projeto com a universidade. não deu tempo fazer um projeto de lei fazendo com que as universidades pudessem assumir um projeto desse. E morreu por aí o assunto, porque nós não conseguimos o terreno. O que nós conseguimos, que era um lugar muito interessante na Cracolândia, o Ministério Público entrou com um pedido proibindo que fosse dado para a gente o terreno. Está agora, acho que no embargo. Estamos brigando lá para ver o que vai acontecer. O senhor ex-presidente, quando ele foi mencionado pelo senhor Paulo Alcamoto nessa visita a esse prédio na Haberbeck Brandão, foi mencionado quem era o vendedor desse imóvel? Não, não. Foi mencionado que o grupo Odebrecht teria algum envolvimento? Não, não. Havia, se é que o senhor ex-presidente se recorda, executivos da Odebrecht nessa visita? Não, não. Não? O senhor ex-presidente sabe dizer se nessa visita o doutor Roberto Teixeira e o senhor José Carlos Bunlai estavam presentes? Não. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do doutor Roberto Teixeira ou do senhor José Carlos Bunlai ou do senhor Glauco Costa Marques com esse prédio específico da Haberbeck Brandão? O doutor Bono, o Roberto Teixeira é um advogado do ramo imobiliário. O Roberto Teixeira é a vida dele inteira advogado. Se ele estava lá, ele estava contratado para prestar um serviço ou como qualquer advogado é contratado para prestar um serviço. O senhor ex-presidente, não sei se ficou claro, o senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Roberto Teixeira nessa venda desse imóvel? Eu pessoalmente não tenho. Eu tenho o conhecimento pela delação que eu ouvi do próprio Glauco que o doutor Roberto Teixeira foi contratado para legalizar a irregularidade do terreno. Na época dos fatos o senhor ex-presidente tinha conhecimento? Não. da participação do senhor Bunlai ou do senhor... Não. Roberto Teixeira? Não. Não? Até porque o Roberto Teixeira não tem que me prestar conta dos serviços dele. Claro. O senhor ex-presidente pode esclarecer o seu relacionamento com o senhor José Carlos Bunlai? Já está no depoimento, só poderia se valer da mesma forma do outro. Esse eu não me recordo. Eu conheci o José Carlos Bunlai, eu conheci ele. Brevemente, não precisa ser em detalhes. Eu vou lhe contar detalhadamente. Não, não, nem precisa detalhes. Eu conheci ele em 2002, porque eu era candidato a presidente da república e nós queríamos fazer uma gravação de um programa para os empresários da área rural desse país. E o José Carlos Bunlai era amigo do governador do PT da época, o Zeca do PT, que era o governador do Mato Grosso do Sul. E o Zeca marcou, então, nós fomos numa fazenda do José Carlos Bunlai, gravei o programa, depois ficamos fazendo amizade. Eu fui ao Mato Grosso outra vez, encontrava com o José Carlos Bunlai, depois ele passou a morar em São Paulo, eu já morava em São Paulo, não sei, e ficamos com amizade. O senhor José Carlos Bunlai, ele prestou um depoimento nesse processo aqui como testemunha, ele declarou, e aqui eu sintetizo o que ele declarou, que ele teria sido procurado pela senhora Marisa Letícia, a senhora e sua esposa, para implementar um espaço institucional para o Instituto Lula, e que esse imóvel da rua Barberbeck Brandão serviria a esse propósito, e que ele, o senhor Bunlai, teria tratado com Roberto Teixeira e Marcelo Debrecht sobre esse assunto. O senhor ex-presidente tem conhecimento disso? Doutor Moura, eu queria até fazer uma explicação desse negócio. O nome da Marisa, de vez em quando, é citado, eu diria, não sei se com leve andada ou não, veja. Não, aqui eu não estou imputando nenhum fato negativo a ela. que moravam, todas as pessoas que trabalhavam comigo, todas as pessoas, todos sabiam que era proibido falar em qualquer coisa de Instituto Lula ou de Instituto de Memorial, enquanto eu estivesse exercendo o cargo de presidente da República. Eu vi o Palocci mentir aqui essa semana, mas eu quero antecipar. ninguém, ninguém no meu governo, nem muito menos na minha casa, discutir comigo qualquer coisa de Instituto, porque eu dei uma ordem. Não quero discutir o futuro do Lula antes do dia 31 de dezembro de 2010. Quando eu deixar a presidência, eu vou discutir a minha vida. Era assim. Portanto, se conversarem com a Marisa, ela não me contou, eu acho muito difícil ter conversado com a Marisa dela não me contar. Então, o senhor acredita que isso que o senhor José Carlos Bunlay declarou não teria ocorrido? Eu acredito que tem pessoas que contam fantasias, constroem fantasias e começam a fazer lavouros com as fantasias. Excelência, pela ordem, eu me recordo que na última audiência, quando nós ouvimos o senhor Antônio Palocci, a vossa excelência chamou a minha atenção de que não era apropriado fazer, confrontar depoimentos. Então, se naquela oportunidade eu não tive essa possibilidade e parece que vossa excelência usar hoje desse critério colide um pouco com a orientação anterior. Certo, doutor. Fica aqui anotado. Aqui havia um relato do senhor José Carlos Bunlay e eu queria ouvir o que o senhor ex-presidente teria a dizer a esse respeito. Certo? Mas, evidentemente, também acho que há correção em não se questionar se está falando a verdade ou não falando a verdade. Mas pode ser também um conhecimento imperfeito do seu cliente sobre isso. Eu acho que essas questões têm que ser esclarecidas. Correto. O documento aqui que eu vou lhe mostrar, senhor ex-presidente, que é o evento 1, anexo 234, desse processo, é um contrato de opção de compra entre a ASA, agência sul-americana, e do outro lado, o senhor José Carlos Bunlay, representado pelo doutor Roberto Teixeira, e diz respeito a esse imóvel na rua Haberbeck Brandão. Eu vou lhe mostrar esse documento. doutor, até queria fazer uma sugestão para o senhor. Essas coisas feitas entre o Bunlay e qualquer outra pessoa que eu não participei, é melhor eu só perguntar para eles. Porque eu não sou obrigado, e nem o Zé Carlos Bunlay tinha qualquer obrigação de apresentar qualquer projeto para mim, ou o Roberto Teixeira, qualquer projeto. como eu não tinha que prestar conta para eles do que eu fazia. Então, como eles vão prestar depoimento, eu acho que o Ministério Público deve perguntar para eles. Certo. Esse documento que foi lhe mostrado, o senhor ex-presidente, o senhor já tinha conhecimento dele? Não. Não. Já tinha visto ele anteriormente? Não. Consta a afirmação do Ministério Público que esse imóvel teria sido encontrado em sua residência? Eu não sei o que que eles encontraram na minha residência, doutor. Eles entraram seis horas da manhã, entraram num escritório na minha casa, que faz exatamente vinte anos que eu moro naquela casa e vinte anos que eu não entro naquele escritório. Eu diria que era quase um lugar de jogar tranqueira, jogar papéis e mais papéis. O fato de eles ter encontrado isso num escritório na minha casa não significa que eu tenha conhecimento do que eu tenha visto. Consta também... Até porque eu não sou obrigado a acreditar que encontraram na minha casa. Certo. O senhor não confirma então que foram encontrados na sua casa? Eu não confirmo nem se foi... Eu tenho dúvidas. Saberia explicar como ter sido. Porque depois do que estão fazendo comigo, eu sou um homem que tem muitas dúvidas hoje. Perfeito. Perfeito. Consta também, senhores presidentes, no processo projetos arquitetônicos de reforma desse imóvel na rua Herberbeck Brandão. Isso foi objeto de um laudo da Polícia Federal 0620 de 2016. Está no processo evento 1 anexo 269. E esse projeto arquitetônico serviria para abrigar uma biblioteca, sala de exposições. aparentemente na linha dessas finalidades que o senhor ex-presidente mencionou para esse Memorial da Democracia. O senhor ex-presidente não se recorda de ter visto projetos arquitetônicos? Eu tinha visto pela imprensa uma ideia de projeto e, sinceramente, doutor, aquilo não é um projeto, aquilo é uma fotocópia que tiraram de uma coisa feita pelo computador que alguém, ou para tentar enganar a dona Marisa, entregou aquele negócio para ela sem nenhuma importância. Sem nenhuma importância. Eu, sinceramente, já vi documento mais certo do que aquele, já consultei pessoas muito importantes que disseram isso não vale nada. Isso não vale nada. É uma fotocópia mal feita, sabe, de uma coisa feita pelo computador e que, portanto, aquilo não significa um projeto. Significa que, se for um projeto, alguém tentou vender mais uma mentira para a dona Marisa. mas o senhor ex-presidente, não sei se ficou claro para mim, teve contato com esses documentos anteriormente? Não. Consta a afirmação também no processo que eles teriam sido apreendidos nesse sítio em Atibaia? Numa pasta cor-de-rosa. Isso. Eu já sei, porque meu advogado me contou. Isso, pasta cor-de-rosa eu não sei a cor. Sabe, sei, é porque essas coisas são hilariantes, doutor. O senhor ex-presidente não tinha visto esse documento anteriormente. Deixa eu lhe falar uma coisa. eu comecei dizendo aqui que na minha casa e no meu gabinete era um proibido falar de qualquer atividade minha depois. Pelo que eu sei, a dona Marisa nunca tratou de instituto. Nunca tratou de instituto. Pelo que eu sei. Comigo. Eu acho muito estranho que ela não tenha tratado comigo e tenha tratado com terceiros. Eu sinceramente não acredito, doutor. Não acredito. Certo. Então, só para confirmar, o senhor não tinha visto esse documento anteriormente? Não, eu vi porque o meu advogado mostrou. Perfeito. O senhor ex-presidente tem conhecimento do envolvimento do senhor Antônio Palocci, filho, na busca ou na aquisição desse imóvel na rua Haberbeck, Brunão? Não. Eu vi ele falar aqui e depois eu vou tratar o Palocci como um capítulo à parte. Certo. O senhor nunca conversou com ele sobre esse imóvel? Não. Eu vou repetir aqui, doutor Moro, para ficar claro. A única pessoa que conversou comigo sobre esse imóvel chama-se Paulo Camoto, presidente do Instituto Lula. Ponto. Certo. O senhor Paulo Camoto relatou o senhor se o senhor Antônio Palocci tinha algum envolvimento? Ou o senhor Roberto Teixeira? Não? Não. Como está no processo aqui? Eu vou lhe mostrar só peço um minutinho. No evento 1, anexo 230, consta um e-mail do senhor Marcelo Bahia Odebrecht enviado ao senhor Branislav Contique, mas de fato direcionado ao senhor Antônio Palocci que seria o chefe do senhor Branislav Contique com informações sobre esse prédio. Eu posso lhe mostrar se o senhor quiser dar uma olhadinha? Eu não quero ver o documento endereçado ao Palocci, doutor. Tá. O senhor sabe... O Palocci esteve aqui, vocês não mostraram esse documento para ele, mostraram? Mostramos. Eu não vi no depoimento dele esse documento. Tá. Aqui consta referente ao prédio institucional, aí fala do Rua Berbeck Brandão, prédio instituto. O senhor ex-presidente tinha conhecimento dessa mensagem eletrônica anteriormente? Não. O senhor ex-presidente saberia me explicar por que o senhor Marcelo Bahia Odebrecht enviaria esses elementos ao senhor Antônio Palocci? O Marcelo está preso, é só a Polícia Federal perguntar para ele e o Ministério Público. Ele já fez até delação, já assinou o contrato para fazer delação. Sim, ele respondeu aqui que esse documento era, que essa mensagem era sobre o prédio no Rua Berbeck Brandão que o grupo Odebrecht estaria adquirindo no seu interesse. O senhor não teve conhecimento disso? Não, não tive conhecimento. O senhor conhece o senhor Branislav Kontic? Conheço, porque ele trabalhava com o Palocci, tenho muito pouco contato com ele, mas conheço, eu sei que é uma pessoa da confiança do Palocci. O senhor ex-presidente tinha conhecimento do envolvimento do senhor Branislav Kontic de alguma forma com esse prédio ou com a busca de um prédio para o Instituto Lula ou para o Memorial Democracia? A única coisa que eu tenho conhecimento é que o Bran trabalhava com o Palocci. pode me ver. Senhor ex-presidente, havia algum plano durante a sua presidência ou mesmo depois de que o grupo Odebrecht adquirisse um imóvel a qualquer título para o Instituto Lula ou para esse Memorial da Democracia? Não. O senhor ex-presidente nunca tratou desse assunto com o senhor Emílio Odebrecht? Nunca tratei com esse assunto nem com o Emílio Odebrecht nem com o Marcelo nem com o Palocci e vou repetir aqui a única pessoa que me comunicou que me comunicou até o terreno chama-se doutor Paulo Okamoto sabe? Obrigado Moraes leva essa daqui e traga cheia quando puder sabe que depois do câncer eu sou obrigado a beber muita água porque a garganta seca demasiadamente. O senhor ex-presidente teve conhecimento se eventualmente foi solicitado o apoio do grupo Odebrecht para a localização desse modo? Não. O senhor Marcelo Odebrecht e o senhor Antônio Palocci relataram aqui em juízo o senhor ex-presidente deve ter ouvido a existência de uma espécie de conta corrente informal o crédito que a presidência da República no caso o senhor teria com o grupo Odebrecht que através dessa conta teria sido paga aos senhores esses valores indevidos inclusive para a aquisição desse prédio na rua Haberbeck Brandão O senhor mais ou menos adiantou as suas respostas mas eu vou lhe perguntar expressamente isso não existiu não aconteceu nada disso? Isso não existiu doutor Moro e eu queria um pouco de paciência para dizer uma coisa que está acontecendo no Brasil Eu já disse logo que eu vim aqui a primeira vez que a desgraça de quem conta a primeira mentira é passar o resto da vida mentindo para justificar a primeira mentira e aquele powerpoint feito dizendo que o PT é uma organização criminosa que o Lula por ser a pessoa mais importante era o chefe que portanto o governo do Lula foi feito para roubar sabe merecia na verdade um processo contra quem escreveu aquilo a bem a serviço da opinião pública pois bem o Paloccio veio aqui e eu vi o Paloccio só sabe que eu tenho uma profunda amizade com o Paloccio há mais de 30 anos não é uma coisa de um dia o Paloccio foi meu ministro da fazenda e prestou um grande serviço a esse país eu tirei o Paloccio do governo em março de 2003 porque ele não conseguiu explicar uma coisa pequena saia a denúncia de que ele frequentava uma casa sabe ele disse que não ia na casa a oposição denunciou o caseiro disse que ele ia e ficou uma briga na imprensa vai ou não vai vai ou não vai eu lembro que eu vim a Curitiba inaugurar uma obra acho que com o prefeito e eu disse ao Paloccio ó Paloccio se você não resolver esse problema do caseiro quando eu voltar de Curitiba eu vou tirar você do governo porque não é possível o ministro da fazenda ficar brigando com um caseiro certo e voltei à tarde o Paloccio não tinha resolvido eu então afastei o Paloccio do governo eu ia exonerar ele pediu para ele pedir demissão falei tudo bem pode fazer isso e o Paloccio então virou deputado e foi deputado até 2010 eu estou lhe contando isso porque o senhor fala muito em contexto e eu quero contar o meu contexto certo pois bem eu vi atentamente o depoimento do Paloccio uma coisa uma coisa quase que cinematográfica quase que feita por um roteirista da Globo sabe você vai dizer tal coisa os líderes são esses prepararam alguns líderes para ele dizer e ele foi dizendo habitualmente lendo alguma coisa falando sabe eu conheço o Paloccio bem o Paloccio se não fosse um ser humano ele seria um simulador sim sabe ele é tão esperto que ele é capaz de simular uma mentira mais verdadeira que a verdade o Paloccio é médica calculista é frio nada daquilo é verdadeiro nada é verdadeiro certo a única coisa que tem verdade ali é ele dizer que ele está fazendo aquela delação porque ele quer os benefícios da delação ou quem sabe ele queira um pouco do dinheiro que vocês bloquearam dele certo é a única coisa pois bem e ele termina o depoimento dele da forma magistral que o Ministério Público queria que ele o Lula conversou comigo sob obstrução de justiça eu venho ouvindo isso há tempos eu sei de falar a mesma coisa certo tá lembrado eu venho ouvindo isso José Adelmario também eu vou lhe dizer uma coisa se tem um cidadão que tem coragem de olhar no seu olho e no olho dos meus acusadores e dizer que tem um cidadão nesse país que tirou o tapete da sala para que a podridão aparece esse cidadão chama-se Luiz Inácio Lula da Silva portanto eu não admito que ninguém diga que eu tento obstruir a justiça porque eu se não acreditasse na justiça não estaria fazendo política mas senhor presidente só uma questão é que aqui o senhor não responde por essa questão de obstrução da justiça mas aqui tem que falar do contexto porque quando eu viro as costas eu leio jornais certo mas assim eu vejo o jornal nacional transformar uma mentira em 20 minutos de jornal nacional então doutor eu sei que hoje é meu dia de falar eu sei que hoje é meu dia de falar e eu vou falar o seguinte eu não estou aqui com bronca do Palocci eu estou apenas tentando falar o seguinte a única verdade que ele disse ali foi de que ele estava fazendo a delação porque ele precisava de benefícios e quem sabe do dinheiro que bloquearam mas aí o senhor já está repetindo isso tem algum mais detalhe aqui se repete muita coisa doutor aqui se repete muita coisa pois bem então eu fiquei vendo o Palocci falar ele inventou a frase de efeito paco de sangue com o Emílio Odebrecht ele fez um paco de sangue com os relatores com os advogados dele e talvez com o Ministério Público porque ele disse exatamente o que o PowerPoint queria que ele dissesse há muito tempo doutor há muito tempo eu estou leio eu escuto eu converso com advogado e eu fico sabendo todo mundo que é preso a primeira pergunta e o Lula você conhece o Lula o Lula estava lá diga alguma coisa do Lula e tu faz dois anos e meio doutor Moro eu lamento profundamente é que o senhor tem aceito as denúncias não eu não fiz anúncia nenhuma eu só poderia recusar as denúncias lamento profundamente mas de qualquer forma de qualquer forma eu fiquei vendo o Palocci falar sabe o que eu penso sabe o que eu tenho eu não tenho raiva do Palocci eu tenho pena dele certo porque o Palocci é um quadro político excepcional do qual esse país não tem muitos eu tenho algumas perguntas ali fazer sobre essa questão do Palocci é mas deixa eu falar um pouco dentro do meu contexto eu só falo eu já repito ou não repito então o companheiro Palocci vem aqui e conta uma série de verdade ele fala sabe de uma um fundo sabe que hora é trezentos mas que ele não soube ele não estava lá foi eu que contei para ele ele fala do terreno com a maior disfarçadez que foi na minha casa que conversou com a dona Marisa que eu pedi para a dona Marisa para ele conversar com a dona Marisa porque a dona Marisa tinha sabe era muito brava essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei não confirma o envolvimento do senhor Palocci nessa negociação eu não sei se ele estava envolvido ou não eu não sei se ele estava é problema dele se ele estava envolvido ou não eu só não quero que ele me envolva se ele está envolvido se ele cometeu ilícito ele que diga que cometeu veja eu acho que eu tenho pena do Palocci e não raiva porque o Palocci o Palocci era uma figura política respeitada nesse país possivelmente ele era o ministro da fazenda que mais estabeleceu relação de amizade com o empresariado brasileiro então ele podia conversar com todo mundo agora tentar jogar nas minhas costas uma coisa que só ele sabia ah o Lula conversava e no dia seguinte ele me chamava o Lula conversava no dia seguinte ele me chamava como se ele fosse sabe ou eu fosse um cadeirante ele estivesse carregando a minha cadeira algumas perguntas pontuais senhor presidente porque eu sei eu sei que o senhor vai perguntar muito sobre o Palocci e eu quero responder muito sobre o Palocci não, nem vou perguntar tanto o senhor mencionou que o senhor demitiu o senhor Palocci do Ministério da Fazenda em 2006 isso, não é? março de 2006 o senhor continuou mantendo um relacionamento com o senhor Palocci a partir de então? mantenho um relacionamento próximo eu mantenho com todos os ministros que eu tirei e não foram poucos é importante o doutor Moro só saber que o ministro da Minas e Energia foi tirado do meu governo também por denúncia antes da Dilma Rousseff sabe logo que a Dilma Rousseff saiu do Ministério de Minas e Energia e o senhor continuou mantendo um relacionamento esse relacionamento que o senhor continuou mantendo com o senhor Palocci é um relacionamento próximo ou não? ah, mantido em relação eu gosto do Palocci sabe? e esse relacionamento era de amizade ou ele também vamos dizer assim ele aconselhava era de amizade era de amizade ele também ele aconselhava nas questões de governo ou não? deixa eu dizer uma coisa o Palocci o Palocci era um ele tinha virado ele fez uma opção de virar consultor e ele era um cara que mantinha relações com todas as empresas que o senhor possa imaginar tá? e portanto o Palocci fazia debate econômico toda semana todo mês ou seja e de vez em quando conversava com o Palocci sobre a visão econômica do país certo com ele eu conversava com ele conversava com o Meirelli conversava com o Guido Mantega eu tenho um grupo de economistas que me reúne todo mês o senhor que indicou ele para ser ministro da chefe da casa civil da governo não o senhor lê o jornal O Globo sabe? aliás o senhor se baseia muito no Globo do Tomoro na minha condenação o Globo não é o acusador aqui nem é o jogador o senhor cita o jornal O Globo 15 vezes e não cita cita acho que 5 testemunhas minha que vem aqui certo então eu preciso ler outros jornais senhor presidente então a pergunta objetiva é foi o senhor que indicou ou não? eu na verdade se o senhor lê o Globo tem uma manchete entre a vitória da Dilma e a aposta dos ministros que eu era contra o Palocci para o governo tá? eu era contra mas sabe? a Dilma indicou e com quem indica é a presidenta ele foi lá ficou um tempo não sei se 10 meses 11 meses na casa civil com qual frequência o senhor se encontrava aproximadamente com o senhor Antônio Palocci? depois que ele deixou o ministério depois que ele deixou o ministério era difícil não era sempre ele era deputado ele tinha a vida dele eu tinha a minha vida eu tinha que governar o país ele tinha que legislar é possível apontar alguma periodicidade? ah não pode ser de 6 em 6 meses de 8 em 8 meses era uma coisa eu lhe indaguei aqui eu até achava que o Palocci tinha ficado muito ressentido comigo por ter tirado do governo eu lhe indaguei aqui mas acabou talvez não ficando clara a sua resposta essa mensagem eletrônica que eu lhe mostrei que faz do senhor Marcelo ao senhor Brani que é direcionado ao Palocci falando do prédio-instituto essa mensagem é de 2010 isso não demonstra o envolvimento do senhor Antônio Palocci nessa questão do prédio-instituto? eu não sei se demonstra doutor Amor eu não sei se demonstra eu sei que o Palocci nunca conversou comigo sobre esse terreno essa é a coisa que eu sei mas o senhor entende que ele poderia ter trabalhado com isso sem que o senhor ex-presidente tivesse conhecimento? ah eu entendo que deve ter gente sabe que tentou trabalhar em meu nome em todo o território nacional mas esse prédio não era pra finalidade específica do eu não tenho noção de quantas pessoas estão falando em seu nome pelo país afora eu não tenho noção mas esse prédio específico não tinha essa finalidade pro instituto pro memorial da democracia tanto não tinha que eu não adquiri tanto não tinha que eu não adquiri veja o que me deixa pasmo doutor Moro é que eu estou sendo acusado do segundo prédio que eu não requiri que não é meu que eu não aceitei portanto eu não podia aceitar uma coisa que não era minha sabe como se fosse meu o ministério público vai ter que encontrar uma rota de fuga sabe o que é rota de fuga? aquela que na política a gente trata de deixar uma janelinha aberta pra eles saberem como é que eles vão sair da encalacrada que eles se meteram é isso nesse relato do senhor marcelo bairro de breche desses pagamentos que faria segundo ele a presidência da república o grupo de breche há um apontamento aqui em 2014 de doações ao instituto lula de 4 milhões de reais esse fato não é objeto específico da denúncia mas é um fato colateral relativo a essa planilha indagaria o senhor acompanhou essa doação excelência pela ordem qual seria esse documento que vossa excelência se refere a planilha né do tal da planilha italiana que encontra-se nos autos evento 1008 anexo 2 consta ali doação instituto 2014 4 milhões o senhor ex-presidente chegou a tratar dessas doações eu não sou diretor do instituto o instituto tem o meu nome mas eu não sou diretor eu sou presidente de honra o dia que o senhor for nomeado presidente de honra de alguma coisa você vai perceber que não vale nada ser presidente de honra o senhor ex-presidente acompanhava as atividades do instituto o instituto tem uma diretoria sabe que discute e se alguém contribuiu com o instituto está contabilizado é isso o senhor ex-presidente então não tratou dessas doações não tratei e não trato perfeito indo aqui pro final consta aparentemente o senhor adiantou essa resposta mas eu gostaria de ouvir ela expressamente uma resposta específica a essa questão o senhor ex-presidente ou pessoa ligada ao senhor ex-presidente recebeu valores do grupo ou de breche não aqui falando em doações eleitorais registradas mas doações informais ou qualquer espécie de vantagem financeira quem? eu? isso não ou pessoa ligada ao senhor com seu conhecimento não não? não tá bom são essas em princípio as inagações do juízo eu passo ao ministério público eu vou interromper o áudio que nós recomeçamos então nessa ação penal 506-31-3017 continuidade depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva então faça a palavra ao ministério público para as suas inagações eu já tenho respondido uma questão inicial eu agora aproveito para cumprimentar vossa excelência cumprimentar os presentes eu pedi só para a doutora falar um pouquinho mais alto pois não cumprimento vossa excelência cumprimento os presentes inicio as perguntas do ministério público com relação doutora se puder falar um pouco mais alto eu agradeço ele não aumenta o som doutora com relação ao apartamento 121 vizinho ao que o senhor mora em São Bernardo o contrato de locação foi elaborado pelo advogado Roberto Teixeira deve ter sido porque o Roberto Teixeira é o companheiro que orienta as coisas que eu quero fazer ele é meu advogado quem solicitou a ele que minutasse esse contrato de aluguel foi o senhor? não não porque eu não estava e se fosse eu eu teria assinado o Roberto Teixeira deve ter recebido o comunicado do general que era o chefe da minha segurança da questão do apartamento e o Roberto Teixeira deve ter procurado a dona Marisa e conversado com a dona Marisa sobre a perspectiva de vender ao dizer que não ia comprar sabe apareceu o Glauco não sei quem foi que falou para o Glauco lá mas o Glauco é o homem de negócio sabe e ele foi lá e comprou o apartamento e nos alugou o que eu agradeço muito e qual é a forma atual de pagamento dos aluguéis? eu agora estou pagando para os camaradas da Maria eu estou pagando diretamente mediante depósito em contas acabei de falar tem uma carta que ele mandou eu acho que em fevereiro pedindo para que fosse depositado o dinheiro no Banco do Brasil e qual o valor atual do aluguel? 4 mil e pouco consta da quebra de sigilo bancário que o senhor ex-presidente fazia declaração conjunta de imposto de renda com a sua esposa Marisa Letícia nas declarações de imposto de renda dos anos calendário dos anos de 2011 a 2014 está no evento um anexo 258 até o anexo 264 dos autos consta que teria havido pagamento de aluguel pelo apartamento 121 nos valores então de 42 mil em 2011 46.241 e 60 em 2012 46.820 em 2013 e 49.820 em 2014 nos quatro anos então o total é de mais de 184 mil o senhor prestou declarações à Receita Federal informando haver pago esses aluguéis acabei de falar doutora que foi declarado no meu imposto de renda e o Galco declarou que foi declarado no imposto de renda dele essa declaração não tendo sido pagos os aluguéis essa declaração então não é verdadeira essa premissa de vossa excelência não foi colocada pelo depoente os aluguéis foram pagos a premissa de vossa excelência o depoente esclareceu há pouco que quem cuidava da questão dos aluguéis era a dona Marisa que fez a locação do imóvel foi dito foi esclarecido a vossa excelência a vossa excelência já tem a resposta não era o senhor que apresentava não apresentava eu vou apenas repetir pausadamente aqui eu não tratava dos meus assuntos caseiros inclusive quem fazia o acerto não estava papelada para declaração de imposto de renda era minha querida esposa o senhor tinha um contador para apresentar esse imposto de renda? tinha um contador como que é o nome do contador? João Leite? consta dos autos um bilhete do escritório de Roberto Teixeira com informações sobre um somatório de aluguéis o senhor tem conhecimento desse documento que está nos autos? não ele orientava com relação a como declarar seu imposto de renda? orientava? o senhor Roberto Teixeira? orientava o primeiro que fazia minha declaração de imposto de renda até 2004 e pouco era lá em São Bernardo depois eu passei para fazer no escritório em São Paulo que fazia dos meus filhos também eu não compreendi então o escritório do senhor Roberto Teixeira o auxiliava na preparação do seu imposto? é que esse escritório de contabilidade trabalha para o escritório do Roberto Teixeira nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou durante as investigações está no anexo 273 do evento o senhor ex-presidente disse que o pagamento do aluguel do apartamento 121 era realizado com emissão de recibos o senhor disse expressamente era o que eu tinha conhecimento mas o senhor disse isso sem ter os recibos a vista? vamos, vamos veja se havia declaração no imposto de renda do Glau que havia declaração no imposto de renda na minha contribuição tinha que ter um recibo de pagamento para declarar o senhor afirmou existir esses recibos quando prestou declarações escritas na fase de investigação deve ter o recibo sim o senhor informou isso sem estar com os recibos a sua vista? deve ter o recibo o recibo não fica comigo mas isso pode ser pego enviado se é para o Moro ou para a senhora o senhor não achou relevante juntar esses recibos? não não porque o senhor se a excelência quiser questionar a defesa em relação para a defesa estou aqui para esclarecer agora me parece um pouco inapropriado o ministério público pretender questionar aquilo que está a cargo da defesa a pergunta fica mantida a pergunta é relevante então a defesa técnica orienta que o depoente não responda porque as questões da defesa técnica quem responde é a defesa técnica o senhor não achou relevante juntar esses recibos nos autos? mais uma vez a defesa técnica orienta que não responda porque isso já foi esclarecido eu preciso então que o depoente diga se não vai responder isso já foi esclarecido o senhor não vai responder? não, então eu não vou responder doutora porque eu já falei três vezes a senhora repete a mesma pergunta o senhor Glaucus da Costa Marques ouvido nestes autos relatou aqui em juízo que Roberto Teixeira o procurou em 2015 quando ele estava inclusive hospitalizado para dizer que o aluguel do apartamento 121 passaria a ser pago quem orientou o Roberto Teixeira a procurar Glaucus e dizer isso foi o senhor? o Roberto Teixeira não procurou Glaucus pelo que o senhor Roberto Teixeira também estava internado na mesma época que o senhor Glaucus estava para um tratamento de tiroides? ninguém deixa eu lhe falar uma coisa doutora ninguém eu até ontem no depoimento do Glaucus até ontem até na semana passada no depoimento do Glaucus eu tenho clareza certeza que o aluguel estava sendo pago do dia 1º de fevereiro ao dia último dia 1º agora para mim foi surpresa porque o Glaucus nunca reclamou para mim de que não estava sendo pago até 2015 porque a farada de convite o senhor José Carlos Bonlay também não o fez? não não quando os proprietários do apartamento 121 notificaram a presidência da república em 2010 que pretendiam vender o apartamento o senhor ex-presidente adotou alguma providência o senhor falou com o Roberto Teixeira sobre esse apartamento? o Roberto Teixeira comunicou que o apartamento que ele estava querendo vender o apartamento e depois comunicou que o Glaucus tinha comprado e queria alugar o apartamento foi feito o contato com a dona Marisa isso o senhor Antônio Palocci relatou em juízo aqui na estação penal que o senhor ex-presidente lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 e estava pensando em comprá-lo o senhor ex-presidente tinha esse interesse disse isso a Palocci que o senhor lhe disse em 2010 que havia gostado de usar o apartamento 121 durante o período em que a presidência da República mantinha o contrato de aluguel com os proprietários e estava pensando em comprá-lo o que menos a Marisa queria era continuar morando naquele prédio a Marisa ficou lá por insistência minha de não querer sair de São Manado do Campo que é a minha origem porque eu estou próximo do sindicato que me fez fazer política e crescer na política por isso que ela ficou lá mas jamais a Marisa iria demitir comprar o apartamento na verdade ela queria mudar de lá o senhor ex-presidente tem como explicar a coincidência de Glaucus da Costa Marques ter intermediado a compra do imóvel da rua doutora Berbeck Brandão e também ter comprado o apartamento 121 eu não tenho querida coincidência não é comigo o senhor pode explicar a sua relação com Glaucus aliás a relação de Glaucus da Costa Marques com seu filho Luiz Cláudio não eles não tem nenhum relacionamento deve ter relação mas eu não sei explicar eles tem alguma relação de amizade hoje não hoje acho que não já tiveram o Glaucus disse aqui no depoimento que tentou abrir o escritório e que não deu certo e que faliu ele disse aqui no depoimento acho que a pergunta é se o senhor ex-presidente tinha conhecimento à época não na época eu estava na presidência da república desse país tendo preocupação com 204 milhões de pessoas certo Glaucus da Costa Marques era proprietário da empresa Billmaker 600 e na sua residência na residência do senhor ex-presidente foi arrecadado lá em São Bernardo foi arrecadado um contrato de opção de compra de cotas dessa empresa Billmaker 600 datada de 16 de dezembro de 2009 em favor de seu filho Luiz Cláudio isso está no evento 1 anexo 280 não sei se o senhor quer ver esse documento tem a menor noção querida pode explicar porque que seu filho Luiz Cláudio tinha esse contrato com Glaucus eu não tenho como explicar se eles tinham escritório junto se eles tinham montado o escritório em São Paulo pode ter explicação o que eu sei pela declaração do Glaucus que a empresa faliu por falta de serviço aliás no meu tempo de governo a coisa mais comum nesse país era a pessoa montar empresa todo mundo pegou mania de virar empresário sobretudo quando nós legalizamos e formalizamos um microempreendedorismo no país acho que foi o maior período de criação de empreendedorismo todo mundo queria montar uma empresinha o senhor tinha conhecimento que sócios dos seus filhos eram também sócios de Glaucus da Costa Mar que utilizavam o mesmo endereço comercial dele a Mercer era um sócio só poderia utilizar agora algumas indagações com relação ao imóvel da rua Aberbeck Brandão inicialmente é objeto da acusação também a questão da aquisição do apartamento vizinho por isso as perguntas que foram formuladas anteriormente ao senhor se a suposição de vocês e a lação de vocês sabe por que o que menos preocupa vocês agora é prova certo senhor ex-presidente talvez o senhor esteja um pouco rancoroso mas assim é a oportunidade que o senhor tem de responder mas eu não estou rancoroso eu não estou rancoroso eu fico preocupado doutor Moro eu fico preocupado quando as pessoas inventaram uma história e tentam a cada momento transformar aquela inverdade em verdade certo mas veja é a oportunidade que o senhor tem de responder as questões eu tenho muita experiência perfeito eu tenho muita experiência quando você senta numa mesa qualquer que seja a mesa com mais gente para fazer negociação ou você senta com a disposição de trabalhar seriamente fazer a apuração corretamente ou você senta com a disposição de que não vai dar certo ou senta com a disposição de que vai dar certo no caso do Ministério Público eu já disse mais de uma vez para o senhor eles contaram uma grande mentira com o Paulher Ponte não o Ministério Público mas o Ministério Público da Lava Jato e eu quero ver como é que eles vão sair dessa eu já entendi esse seu ponto mas eu peço que o senhor responda se o senhor não quiser responder o senhor não responda pois não eu então prossigo o senhor ex-presidente pode explicar como surgiu a ideia de criar o Instituto Lula quando foi isso? eu tinha o Instituto Cidadania criado em 1992 mas em que momento do seu mandato foi de lá que eu saí foi de lá que eu saí candidato a Presidente da República foi de lá que eu perdi duas eleições quando eu deixei a Presidente da República nós fomos discutir se ia criar uma fundação ou ia criar um instituto optou-se pela criação do Instituto eu optei voltar ao Instituto Cidadania para que estando lá a gente pudesse discutir o que fazer como construir o tal de Memorial da Democracia sabe e ficamos pensando nisso e fomos procurar terreno fomos procurar os móveis que eu já falei sabe e aí o Paulo Camoto pediu para visitar esse terreno mas a ideia de criar o Instituto ela aconteceu depois que eu deixei a Presidência da República porque se eu quisesse pensa antes eu teria feito como outros presidentes ter feito dinheiro enquanto estava na Presidência o senhor disse que conversou sobre o Instituto apenas com o senhor sobre a questão da compra desse prédio com o Paulo Camoto desse prédio desse prédio e com relação ao ao senhor Emílio Odebrecht o senhor conversou a respeito do prédio e da ideia do Instituto nunca 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 eu vou repetir alto e bom som eu não discutia Instituto enquanto eu fui Presidente da República nem com a minha mulher nem com meus filhos nem com meus ministros eu não queria discutir o meu futuro enquanto eu tivesse preocupado com o povo brasileiro dirigindo esse país pois não consta dos autos juntado no evento 928 anexo 8 uma pauta de reunião do senhor Emílio Odebrecht com o senhor ex-presidente da qual consta realizada no dia 30 do 12 de 2010 da qual consta dentre diversos outros aqui temas elencados o primeiro deles era a passagem do histórico da parceria isso no penúltimo dia do seu mandato disponibilizar apoio junto ao congresso era um dos outros itens da pauta e ao final referido nessa pauta com ele ou seja falar com ele estádio corinthians obra sítio 15 do 1 primeira palestra angola e instituto pela ordem excelência pela ordem primeiro isso não na verdade primeiro que esse documento é apócrifo segundo que esse documento é objeto de um incidente de falsidade que não foi solucionado então tendo em vista que existe um incidente de falsidade não solucionado pelo juízo então me parece disse que esse documento este documento foi juntado no dia 30 deste mês pelo senhor Marcelo Debrecht não foi juntado pelo ministério público sim o senhor Marcelo Debrecht forneceu ao ministério público apresentado apresentado por Emílio Debrecht no bojo do seu acordo de colaboração o senhor gostaria de ter a palavra a questão aqui não é momento de discutir a autenticidade desse documento é uma pergunta se conhece ou não conhece e se isso não aconteceu e que o senhor vai responder a questão de definir se o documento é falso se é verdadeiro ou se é unilateral é outro momento doutor não é o seu cliente que vai responder existe um incidente de falsidade primeiro segundo eu observo que isso na verdade não é uma agenda é um documento apócrifo perfeito mas assim o ministério público está indagando ao acusado sobre ele simplesmente ele vai responder sim ou não branco ou preto não pode pedir a pergunta em relação a isso não estou impedindo a pergunta que a pergunta afirma que seria um documento que seria uma agenda então o que eu estou observando em primeiro lugar é que isto é um papel apócrifo segundo lugar a defesa técnica arguiu um incidente de falsidade em relação a este documento em relação a outros que não foi sequer processado pelo juiz até o momento não está sendo processado vai ser decidido no momento próprio agora é o momento interrogatório então nós estamos ouvindo o seu cliente e as perguntas são feitas só que a defesa não só tem o direito como tem o dever de fazer as suas colocações e eu tenho esse direito apenas que vossa excelência leve em consideração esses aspectos senhor ex-presidente no dia 30 do 12 de 2010 no penúltimo dia do seu mandato o senhor teve reunião com Emílio Adebrecht e com a presidente Dilma primeiro fazer uma resposta dessa coisa primeiro essa agenda é mentirosa ela não existiu se alguém escreveu isso esqueceu sabe de colocar um pingo de verdade aí eu conversei com Emílio Adebrecht no dia 30 de dezembro era o penúltimo dia eu tinha ido a Bahia inaugurar um milhão de contratos do Minha Casa Minha Vida e o Emílio Adebrecht me pediu o seguinte presidente eu estou em Brasília gostaria eu estou passando o comando da empresa para o Marcelo Adebrecht e eu estava querendo ver se a presidenta Dilma nos recebia eu falei que a Dilma é possível receber a gente teve eu acho que não durou 10 minutos essa conversa não durou 10 minutos essa conversa até porque a Dilma estava em fase de preparação de escolha de ministério em fase de preparação da tomada de posse que era da tomada de posse que era dia primeiro de janeiro e portanto a Dilma não tinha tempo de fazer agenda sabe só se o Papa pedisse esse Papa pedisse ele potivelmente faria mas a Dilma não tinha mais agenda a Dilma acho que atendeu num gesto de cortesia o senhor referiu esta reunião ao senhor Palocci no dia seguinte não aí é outra coisa sabe sobre o Palocci eu vi eu vi atentamente o Palocci contar sua história eu vi e a disfarçateia do companheiro Palocci foi de tal magnitude que ele inventou uma história como o Emílio foi lá foi discutir um fundo que tinha sido criado e foi discutir a manutenção desse fundo a manutenção da relação dele com a Dilma eu não sei se vocês sabem que a Dilma foi a mulher que cuidou do PAC que foi o maior programa de investimento em infraestrutura da história recente desse país e portanto a Dilma prestava conta à imprensa a cada três meses e todo qualquer empresário que tinha obra de infraestrutura nesse país conversava com a ministra Dilma Rousseff porque ela era foi denominada por mim em junho de 2007 na favela da Rocinha a mãe do PAC e eu exigia que ela tivesse entrevista coletiva a cada três meses certo senhor presidente mas aí está saindo do objeto não estou saindo do objeto não isso faz parte do objeto não faz parte do do doutor Moro faz parte do objeto saber a relação da Dilma com as pessoas não mas então diga mais diretamente relação a Dilma com o senhor Emílio ou com o senhor Aldebrecht não tem cidade a Dilma tinha relação com as empresas porque a Dilma era a ministra que cuidava do PAC é importante saber disso porque eu sei qual é a malícia da pergunta e eu sei a resposta do Palocci aqui eu vou dizer uma coisa doutora a pergunta é objetiva o senhor relatou ao senhor Palocci eu acabei de dizer o Emílio teve no Palácio dia 30 numa conversa que não deve ter durado 10 minutos certo não tratou de instituto de sítio jamais jamais eu vou dizer para a senhora que jamais o Emílio Aldebrecht que é um empresário que eu tenho um profundo respeito tratou comigo de qualquer dinheiro para o PT jamais eu não era tesoureiro do PT eu não era da direção nacional do PT o PT tinha tesoureiro e a campanha tinha tesoureiro portanto não havia por que ir conversar comigo eu nunca admiti nem ao Emílio nem a nenhum empresário deste país que discutisse comigo um centavo nunca por isso que eu digo sempre eu desafio vocês do Ministério Público da Operação Lava Jato desafio a Política Federal a encontrar nesse país alguém que discutiu comigo um real o senhor Emílio Aldebrecht em decoimento prestado aqui ao juízo informou que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a pessoa com quem a empresa faria contato via Marcelo Odebrecht no momento no momento anterior a Marcelo Odebrecht a Pedro Novis que o senhor credenciou Antônio Palocci para ser a interlocução entre a empresa e o senhor e o senhor ex-presidente eu não sei não sei qual foi a pergunta que levou Emílio Odebrecht a dizer isso mas deixa eu dizer uma coisa o Palocci não era da direção do PT o Palocci não era tesoureiro de campanha portanto o Palocci não cuidava de dinheiro ora se alguém se apresentava para algum empresário utilizando o meu nome é outros 500 é uma outra ação que vocês vão ter que mover contra quem se aproveitou do meu nome mas nunca foi dada autorização ao Palocci a quem quer que seja para negociar recursos com qualquer empresário nesse país se alguém quisesse conversar com finanças fosse procurar o tesoureiro da campanha o tesoureiro que tem endereço fixo que prestou conta da campanha que entregou na justiça eleitoral ou se conversar quiser conversar com doação ao PT procurar o tesoureiro do PT o senhor fazia e realizava reuniões frequentes com o senhor Emílio Odebrecht muitas reuniões com o Emílio e com todos os empresários eu vou repetir qual era a frequência anual das reuniões com o senhor Emílio Odebrecht eu criei o conselho de desenvolvimento econômico e social um conselho que participava os mais importantes empresários brasileiros participava índios participava pastores Marcelo Odebrecht participava padres participava padres participava o movimento negro participava sindicalista eram por volta de 100 pessoas das mais importantes do país eu quero crer eu quero crer que o Marcelo Odebrecht participava eu quero crer e o senhor José Carlos Bonlai também acho que participava por designação do senhor o senhor se designou pelo conselho eu não nomeava eu não nomeava as pessoas as pessoas eram indicadas pelos ministros sabe normalmente discutindo com o ministro da área que cuidava disso que era o ministro da organização política e esse ministro trazia para mim a lista de nomes se eu referendava se eu tinha veto e eu validava os nomes e essas pessoas passavam a participar do Fórum Social Mundial que prestaram um grande e relevante serviço à República Federativa do Brasil como houve a menção há nos autos a comprovação dessa designação inclusive de Marcelo Odebrecht por isso fiz a pergunta voltando à questão do imóvel da rua Aberbeck o excelentíssimo magistrado indagou o senhor sobre um e-mail trocado entre Marcelo Branislav assessor de Palocci Marcelo dizia que ia atualizar Antônio Palocci sobre o novo prédio Marcelo e Antônio Palocci relataram em juízo que esse novo prédio era o da rua Aberbeck o juízo perguntou ao senhor a propósito dessa troca de mensagens e o senhor disse que não deu ordens para ninguém tratar do instituto antes de sair da presidência mas por que Antônio Palocci nessa mensagem eletrônica estava em contato com Roberto Teixeira o senhor sabe dizer? A senhora poderia ter perguntado para o Palocci a mensagem de chefe referente ao prédio institucional RT adiou para esta quinta-feira A senhora poderia ter perguntado para o Palocci que veio aqui ou pode perguntar para o Roberto que vai prestar depoimento tal dia eu não sou obrigado a saber dos e-mails do Palocci para o Emílio Odebrecht para o Martelo Odebrecht para quem quer que seja eu não sou obrigado a saber mas o senhor sabia que Roberto Teixeira estava lidando com este imóvel da rua Odebrecht? A senhora está dizendo eu disse aqui para o Dr. Moro que o Roberto Teixeira deve ter sido contratado deve ter sido contratado para legalizar para o Sr. Glauco o terreno que estava totalmente legal segundo declaração do Sr. Glauco é isso é que foram arrecadados na sua residência em São Bernardo e-mails trocados em fevereiro e março de 2010 entre Roberto Teixeira a empresa de Roberto Teixeira de nome mito participações de familiares de Roberto Teixeira e a corretora de imóveis Edna falando sobre esse imóvel da rua Berbeck estava na sua residência em São Bernardo essa troca de e-mails é o documento constante do anexo 267 267 não o anexo 223 e 272 do evento 1 doutora deixa eu lhe falar uma coisa doutora se o senhor desconhecia a participação de Roberto Teixeira com relação a esse imóvel como esses e-mails como o senhor explica que esses e-mails tenham sido arrecadados na sua residência veja eu não eu não uso e-mail porque não uso computador por segurança tinha um presidente da república que dizia assim se você quiser fazer as coisas e não quiser ser bilhotado por ninguém não fale por telefone não converte em retorante caminhe que a pessoa e vá falando na estrada então veja eu não tenho e-mail Marisa não tem e-mail ora se um e-mail estava lá em casa pode ter sido alguém que levou para dizer o seguinte é uma cópia do documento eu não sei quem levou eu não sei que levou a senhora tem que esperar a resposta a senhora interrompe a resposta eu não quero problemizar eu não quero problemizar a senhora está fazendo a pergunta a senhora tem que aguardar a resposta ele está desenvolvendo o raciocínio então a senhora pode aguardar o tema da resposta eu só vou interromper o raciocínio delicado com a senhora se é eu tenho muita suspeita de cópia tenho muita suspeita de cópia se a senhora tivesse me dito que estava no meu e-mail no meu computador eu dava um valor mas uma cópia de um documento na minha casa quem é que achou isso a Polícia Federal é que eles estavam cuidadosamente guardados a Polícia Federal como é que a senhora estava cuidadosamente guardado então deixa eu lhe falar uma coisa querida eu hoje passado todos esses meses eu tenho muita suspeita do comportamento da Polícia Federal nessas ocupações muita quero deixar claro que eu tenho muita suspeita da Polícia Federal nessas ocupações só para a senhora saber por isso eu não posso dar crédito a cópia de um e-mail e o senhor também disse que desconhecia envolvimento de José Carlos Bonlai na compra desse imóvel e o contrato a minuta de contrato de opção de compra estava também na sua residência também arrecadado na sua residência mas isso já respondeu daí doutora eu já perguntei pois não ainda em 2010 foram veiculadas notícias de que o Instituto Lula já estava sendo projetado é uma matéria jornalística que está juntada na inicial da denúncia de 8 de 11 de 2010 portanto durante o mandato do senhor a matéria diz o seguinte um eu vou interromper pelo tamanho do áudio já retomamos estou nessa ação penal 506-31-30-17 continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o Ministério Público falava então essa matéria eu refiro essa matéria está na nota de rodapé 386 da denúncia é uma matéria veiculada no portal UOL dizendo que já havia um espaço físico reservado para ser a sede do instituto localizado perto do Parque do Ibirapuera o imóvel da rua Berbeck exatamente fica nesse local Lindeiro Avenida 23 de Maio próximo ao Parque do Ibirapuera e que esse projeto era tocado por um grupo de apoiadores o senhor ex-presidente saberia explicar como a imprensa já sabia isso em 2010 tem tanta coisa que a imprensa já sabe que a senhora não sabe doutora tem tanta coisa doutora então doutora é o seguinte a senhora pode abrir um processo contra o jornalista do UOL que escreveu isso ele pode explicar para a senhora pois não a matéria diz um prédio de 3 andares próximo ao Parque do Ibirapuera em São Paulo está reservado para ser a sede a mesma matéria diz segundo a fonte Lula e Marisa já visitaram o local em princípio o presidente avaliou que o prédio seria muito grande já Marisa que deverá dar a palavra final gostou do espaço essa matéria é uma desfaçadez eu visitei o prédio com a dona Marisa em junho de 2011 para dizer que nós não íamos adquirir aquele prédio que não tinha nenhuma utilidade daquele local para fazer e que a gente iria pedir o terreno certo quem marcou essa visita a que o senhor está fazendo referência de 26 de julho de 2011 o Paulo Okamoto presidente do Instituto Lula que já está vendo já foi referido aqui já foi esclarecido por isso eu pediria a vossa excelência que observasse as respostas que já foram dadas a fim de que não haja repetição das perguntas pois não nas respostas escritas que o senhor ex-presidente prestou nas investigações evento 1 anexo 273 o senhor ex-presidente disse que não houve nenhum contato com o grupo Adebrecht e reafirmou isso aqui hoje com respeito ao imóvel da rua doutora Berbeck eu gostaria de mostrar ao senhor esses e-mails e-mails juntados aos autos trocados entre Paulo Camoto que o senhor disse que era a única pessoa que conhecia com quem o senhor tratou da questão do terreno e João Alberto Louveira empregado da Odebrecht agendando a visita do dia 26 de julho de 2011 no imóvel é o evento 1 anexo 248 o senhor quer ver o e-mail o companheiro Paulo Camoto já esteve aqui deixa eu lhe falar a senhora não pode ficar perguntando para mim e-mail de João falando com Maria se eu sou Lula não, é porque como o senhor disse que o Paulo Camoto era a única pessoa que conhecia essa questão que o senhor recebe no imóvel e houve uma troca de mensagem com relação ao imóvel e nem a pergunta do Ministério Público doutora, tem algum e-mail para mim a senhora pode esperar o depoente fazer a resposta é que você lê isso aqui a questão colocada o senhor é o seguinte o senhor tinha conhecimento dessas mensagens? não tinha conhecimento doutor eu só queria que a senhora perguntasse de coisas que foram direcionadas a mim certo mas aí veja o senhor ex-presidente é uma pergunta normal olha teve conhecimento disso ou não teve conhecimento disso pronto tem necessidade de mas doutor o senhor sabe uma coisa repetida é oportunidade que o senhor tem de se defender então a pergunta é normal olha tem e-mails do fulano x que o fulano y o senhor teve conhecimento disso? não é que já foi respondida né excelência o que é normal é a repetição não essa pergunta não foi feita não foi feita não não vamos seguir aqui as indagações o senhor me permite por favor permita o senhor ex-presidente permite uma colocação o que a minha colega estava dizendo é que o senhor até o presente momento tem apontado o senhor Paulo Akamoto como sendo a pessoa o seu interlocutor para esses assuntos e estes e-mails eram justamente dirigidos ao Paulo Akamoto deixou e é só essa questão pode eu corrigir não foi apontado como interlocutor eu acho que a afirmação de vossa excelência não corresponde com o que foi dito pelo depoente o depoente disse que foi informado da visita pelo senhor Paulo Akamoto não usou a palavra interlocutor que foi usada por vossa excelência mas não era o Paulo Akamoto que tratava desse assunto? não, mas deixa eu falar doutor é que o Paulo Akamoto é presidente do Instituto Lula ele é o presidente as pessoas não tinham nenhuma obrigação de conversar comigo sobre o Instituto o Instituto tem uma diretoria o Instituto tem conselho fiscal eu só estou querendo dizer o Paulo Akamoto era o presidente não, aliás é o presidente do Instituto que tem um conselho sabe que tem uma direção e que portanto o Paulo não estava lá me representando o Paulo estava discutindo as coisas em nome do interesse do Instituto quando o Lula morrer que não existe mais todo mundo só aqui não vai morrer eu espero demorar muito ou seja o Instituto deve continuar não vão tirar o meu nome porque eu morri então se o Paulo for o presidente não vai continuar tratando do Instituto Lula do mesmo jeito mas seguimos adiante pois não nas respostas escritas que o senhor prestou durante as investigações anexo 273 evento 1 o senhor ex-presidente disse que o imóvel da rua Berbeck teria então sido oferecido ao Instituto da Cidadania mas que recusou a aquisição conforme deliberação da diretoria o item é da resposta desse anexo a que fiz referência o senhor ex-presidente poderia explicar quando a diretoria se reuniu para deliberar sobre isso não sei querida não sei como ocorreu essa deliberação uma deliberação no dia que eu fui lá pelo menos houve uma reunião específica para isso eu não eu fui eu fui convidado a ir visitar o terreno que era um terreno que estava sendo oferecido para compra e nós fomos lá e achamos inadequado e essa deliberação foi formalizada de alguma maneira? não deve ter sido depois na reunião da direção deve ter discutido que não aceitou o senhor tem conhecimento da formalização? não, não tenho querida não tenho também pediria que o senhor ex-presidente referisse ao membro do ministério público pelo tratamento protocolar devido como é que seria doutora eu vou pedir realmente até peço escusas não não percebi isso de maneira tão clara sei que evidentemente o senhor ex-presidente não tem nenhuma intenção negativa em utilizar esse termo querida mas peço que não utilize pode chamar de doutora também senhora procuradora também perfeito o senhor Alexandrino Alencar relatou aqui em juízo que o grupo Odebrecht continuou procurando imóveis para o Instituto Lula depois da visita feita em julho de 2011 ao imóvel da rua doutora Berbeck foi inclusive apresentado um projeto feito pela Odebrecht para a reforma do atual prédio do Instituto Lula aquela sede localizada no Ipiranga o senhor teve conhecimento disso? Eu não tenho conhecimento doutora e acho que é mentira porque depois que nós fomos ver e achamos inadequado nós fomos a prefeitura de São Paulo falar com o prefeito Kassab que aceitou mandar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores doando um terreno na Cracolândia para que nós fizéssemos um instituto a Câmara de Vereadores aprovou o terreno e com base nesse terreno nós começamos a elaborar um projeto do que seria o futuro Memorial da Democracia Eu não me refiro na pergunta que fiz ao projeto apresentado pelo escritório de arquitetura de Marcelo Ferraz para o terreno da área central de São Paulo eu me refiro aos projetos que estão juntados nos autos no evento 928 que são projetos produzidos pela Odebrecht segundo Alexandrino Alencar a pedido e que houve grande prospecção de imóveis durante mais de dois anos para o Instituto Lula após a desistência o senhor confirma esse fato? Não, o senhor tem conhecimento? Eu não acredito nisso O senhor tem conhecimento? Não Não Pois não Qual a relação do senhor com Alexandrino Alencar? Ele era empregador do Odebrecht e andava com o Emílio Odebrecht Ele o acompanhava nas reuniões com o senhor na presidência? Só um momento por favor Com relação a referência que o senhor fez ao fato de ter mantido diversas reuniões com o Emílio Odebrecht e agora o senhor disse que às vezes acompanhado de Alexandrino Alencar O senhor poderia esclarecer a sua relação com o grupo Odebrecht? A mesma relação que eu tinha com todo empresariado brasileiro Se a doutora se lembra bem eu fui o presidente que mais fui ao Ministério Público Eu fui o presidente que mais reuni empresários de todos os setores desse país fui o presidente que mais viajei no mundo fui o presidente que mais viajei no país e portanto fui o presidente que mais tive contato com empresários muitos mas muitos com todos e o Emílio era um grande empresário como era grande empresário a Camargo Correia OAS os produtores de etanol o pão de açúcar as indústrias automobilísticas toda a gente conversou comigo todo o tempo não tinha preferência a Odebrecht Mas nessas reuniões Emílio Odebrecht levava pedidos de interesse do grupo Odebrecht? O Emílio era um empresário organizado e eu passei a adotar sabe todo empresário que conversasse comigo tinha que dizer antes qual era o assunto porque você não pode fazer uma reunião com um empresário e chega lá o empresário chegar com uma pauta e você não tem informação tá então o Emílio levava a pauta do setor sabe levava a pauta da Abdibe levava a pauta do sindicato da condição civil e assim levava o etanol levava a pauta do setor de etanol a indústria automobilística levava a pauta da indústria automobilística levava questões relativas a Petrobras? Relações ao desenvolvimento do Brasil e a Petrobras era uma empresa que tinha muito importância no desenvolvimento do país pois não há uma outra audiência um documento relativo à audiência com o presidente Luiz Inácio além daquela que fiz referência anteriormente é uma é um documento que consta do evento 928 anexo 13 audiência com o excelentíssimo senhor presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva Brasília 5 de agosto de 2005 dentro de diversos pontos desta pauta há referência no item 6 diversos relação com a Petrobras versus importância do diretor PR seria Paulo Roberto o senhor tem conhecimento? antes pela ordem eu gostaria de esclarecer pela ordem que esse documento é objeto do incidente de falsidade também certo a pergunta é se o senhor se recorda dessa reunião mas é que me parece se teria havido essa reunião e se foi tratado de ser a defesa eu gostaria só de ter a palavra tudo bem só que a lei me dá esse direito de formular a questão de ordem estou levando ao juízo a questão de que este documento é objeto de incidente de falsidade que ainda não foi processado mas isso impede de ser feita a pergunta sobre ele ao seu cliente isso impede por uma simples questão porque há inclusive informações que foram juntadas aos autos a respeito disso o senhor já colocou o seu ponto agora sim sim mas se o senhor puder não eu já ouvi o senhor eu não terminei meu raciocínio eu não terminei o raciocínio é que o senhor é que o senhor ex-presidente o incidente não impede as perguntas e a pergunta se recorda de uma reunião em que houve esse tema só isso tem medo que o seu cliente tenha que responder não medo não tem medo nem tem nenhum vossa excelência não respeita a defesa vossa excelência não respeita a defesa mas está mais uma vez claro que vossa excelência não respeita a defesa vossa excelência não respeita a defesa então se vossa excelência seguir a lei e processar o incidente de falsidade a defesa agradece agora se a lei é diferente então a defesa vai não só lamentar como tomar as providências legais a sua questão está indeferida doutor doutor está errado o incidente está sendo encaminhado e nós podemos indagar o seu cliente sobre esse objeto dessa reunião se ele não se recordar ou se isso não aconteceu isso é perfeito doutor não precisa intervir na audiência a todo momento que isso é perturbador perturba a ordem normal da audiência farei as intervenções sempre que necessário vossa excelência não poderá me impedir doutor Moro eu só queria só queria dizer o seguinte vamos voltar à normalidade aqui ao seguinte vocês têm o direito de perguntar ele tem o direito de não concordar o juiz Moro tem o direito de indeferir tem o direito de falar ou não falar então está está definida a questão então peço para o senhor responder nunca nunca o Emílio discutiu comigo o cargo da Petrobras nunca e não ousaria discutir nem ele e nenhum outro empresário essa pauta de audiência é de agosto de 2005 quando Paulo Roberto Costa já ocupava o cargo eu não sei tratavam sobre a atuação eu não sei o senhor não sabe dizer pois não agradeço há também um documento nos autos evento 928 anexo 34 é um e-mail de Marcelo Odebrecht para Pedro Novis para seu pai Emílio eu não sei se o senhor conhece o teor desse documento que está nos autos é um e-mail de 31 de outubro de 2006 em que Marcelo Odebrecht dirigido ao seu pai e a Pedro Novis com o seguinte teor Pedro meu pai nas conversas com Lula equipe acho importante mencionar em termos de pessoa e aí tem o texto manutenção de Guido e equipe no Ministério da Fazenda estão afinados e jogando garantia de não paralisação tem o apoio de grande parte do setor produtivo e certa reação dos bancos manutenção de Damian e equipe do BNDES estão afinados inclusive com o MF imagina o Ministério da Fazenda o que é importante e jogando com efetividade uma das melhores equipes em anos no BNDES Márcio Fortes um dos quadros mais eficientes e leais do governo conhece como poucos e sabe tratar a burocracia do governo Marta Suplicy dos quadros mais eficazes do PT Petrobras Gabriele Duque e Paulo Roberto eficientes e de muita lealdade e compromisso com as necessidades do governo sabendo conciliá-las com os interesses internos corporativos e segue ministérios executivos de infraestrutura integração e transportes principalmente precisa um choque de gestão para pôr em andamento projetos inclusive PPPs eu indago o senhor especificamente com relação a referência a Petrobras mas Gabriele Duque e Paulo Roberto nessa época outubro de 2006 o senhor tratou desses assuntos senhor doutora por favor não pinça apenas o Paulo Roberto ou a Petrobras ou seja a primeira vez que eu vejo alguém elogiar um conjunto de pessoas do governo elogiar o ministro da fazenda elogiar o presidente do BNDES elogiar tudo e a senhora tenta excluir para ir na Petrobras eu vou lhe dizer uma coisa o Paulo Roberto era um técnico que foi escolhido por ser competente o Zé Sérgio Gabriele era o presidente da Petrobras por competência portanto as pessoas elogiarem não é demérito não é motivo de orgulho para quem era presidente da república era motivo de orgulho portanto eu tenho orgulho se as pessoas elogiaram gente do meu governo certo a pergunta objetiva é se o senhor Emílio Odebrecht elogiar não tocou em assunto ou tratou das questões dos diretores com o senhor ex-presidente eu vou repetir eu pensei que eu tinha respondido doutor Mouro sabe não é exatamente como ela quer que eu responda mas como eu sei responder né nunca vou repetir nunca o Emílio Odebrecht ou qualquer outra pessoa sabe de empresário discutiu comigo diretor de empresa pública na pauta de reunião também juntada aos autos é uma pauta do dia 17 de janeiro de 2007 só registra é um papel apócrifo e que também é objeto de incidentes de falsidade ainda não processado pois não trata-se do documento juntado pelo colaborador Emílio Odebrecht que está no evento 928 anexo 8 não sei se o senhor quer olhar o documento doutor Emílio é colaborador de quem do Ministério Público celebrou acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República homologado pelo Supremo Tribunal Federal sabe que eu poderia utilizar uma fala do doutor Moro sabe que não é correto ficar utilizando pessoas que são acusadas que já prestaram declaração para acusar um inocente neste documento a que fiz referência a um tópico que diz orientação como E.O. Emílio Odebrecht proceder com J.D. José Dirceu mais AP Antônio Palocci e R semanal versus J. O senhor ex-presidente orientava Emílio sobre como proceder com José Dirceu Essa leitura é textual que a V. Exª fez? É fruto da colaboração Pergunta a leitura que a V. Exª fez é textual entre aspas ou a V. Exª inseriu informações na leitura orientação como E.O. proceder com J.D. mais AP e R semanal versus J. A leitura interior então não era textual agora a leitura é textual Trata-se de documento apresentado por Réu Colaborador O senhor A pergunta A pergunta Refaço a pergunta O senhor orientava Emílio Odebrecht sobre como proceder com relação a José Dirceu e Antônio Palocci Doutora por que que eu haveria de orientar o Emílio como conversar com qualquer pessoa Parece que ele negou o conteúdo dessas atas todas e nega o conteúdo Essa questão já encerrei com relação às atas Pois não A construtora Norbeto Odebrecht fez doações de 4 milhões para o Instituto Lula entre o final de 2013 e 2014 São recibos nos eventos 1008 anexo 3 O senhor ex-presidente sabe por que que essas doações foram feitas? Doutora Eu já respondi mas vou responder outra vez A Odebrecht não tinha que pedir a opinião do Lula para fazer doação porque o Lula não é diretor do Instituto Lula Se ela fez alguma doação essa doação está contabilizada no Instituto Antônio Palocci disse que pediu essas doações para Marcela atendendo solicitação de Paulo Camoto O senhor tinha conhecimento disso? Não O senhor Marcelo Odebrecht disse que essas doações foram deduzidas de uma conta corrente geral de propina mantida pelo grupo Odebrecht para beneficiar o governo do Partido dos Trabalhadores Doutora essa é a peça essa é a peça de ficção mais hilariante que eu vi na fala do Palocci eu sinceramente eu não sei qual era a relação que o ex-ministro Palocci tinha com o doutor Marcelo Odebrecht eu não sei os dois tem mais de 35 anos de idade tem autonomia conversava e nunca me pediram para conversar se eles conversavam coisas se tinha a fundo se não tinha fundo o doutor Palocci que explique o Marcelo que explique o dado concreto o dado concreto é que nem o Marcelo nem o Emílio Odebrecht eu nunca doutora se eu responder e a senhora não prestar atenção eu vou achar que não tem sentido o que a senhora me perguntou o seu depoimento está gravado sabe eu queria que a senhora ouvisse porque quando a senhora pergunta eu fico olhando para a senhora até por uma questão de respeito certo mas o senhor estava respondendo eu estou lhe falando que nunca o Marcelo Odebrecht nunca o Emílio Odebrecht nunca nenhum empresário nesse país discutiu finança comigo nunca alguma vez lhe referiram sobre a existência de uma provisão de valores denominada conta amigo ou subconta amigo que está registrada em planilha eu fico sabendo disso porque a imprensa escreve planilha programa especial italiano não eu tratava os empresários como empresários portanto eu vou repetir porque eu não sei se tem mais pergunta doutor o seguinte eu tomei posse em janeiro de 2003 como presidente da república deixei a presidência dia 30 de dezembro de 2010 eu continuo desafiando um empresário que digo o seguinte eu conversei de dinheiro com o Lula seja 10 centavos ou 10 milhões eu nunca autorizei nunca permiti porque eu não queria nem perder o respeito com relação a eles e não queria que eles perdessem o respeito com relação a mim era por isso que esse país não dava certo porque o país era tratado como se fosse uma coisa pessoal certo mas o senhor já respondeu isso aí eu tenho uma questão adicional antes da com relação a empresa DAG conheceu a empresa DAG eu não conheço a empresa DAG nem antes nem durante e nem depois tudo que eu sei da empresa DAG é o que vocês falam pela imprensa é o que a imprensa publica certo é deixa por favor consta que a empresa DAG efetuou custos com o afritamento de uma aeronave que foi cedida para uso do senhor ex-presidente em viagem realizada à República Dominicana o que é o objeto de uma ação que corre na décima vara federal posso citar o número 0016 093 96 2006 401 3400 consta dessa ação é que a empresa DAG já afretou a aeronave o senhor tinha relação com essa empresa DAG como acabei de perguntar anteriormente doutora eu fiz 76 viagens nesse mundo para fazer palestra eu não contratava palestra e eu não contratava avião as pessoas que me contratavam tinham obrigação de me pegar em São Paulo me levar onde ia a palestra e me trazer de volta para São Paulo eu nunca fui saber sabe quem é que pagava porque nos contratos meus a empresa que me contratava era obrigado a garantir o direito de ir e vir meu portanto eu não sei se quem pagou foi a DAG Itaú Bradesco Bamerindos não tem a menor noção agora se tiver deve estar no contrato o senhor tem conhecimento que a empresa DAG fez pagamento da ordem de 800 mil reais para o senhor Glaucus da Costa Marques no bojo da contratação deste imóvel da rua doutora Berbeck Brandão eu vi no depoimento do Glaucus ele dizendo isso agora pelo que ele disse ele tinha direito de receber é a participação dele no negócio na venda qual é o erro o senhor sabe se ele empregou recursos não sei por favor eu queria que o senhor ex-presidente respondesse só três ou quatro questionamentos aqui até que já estamos nos alongando no tempo e cansando a todos primeiro o senhor quando depois na outra ação penal o senhor mencionou de um encontro com Renato Duque num hangar num aeroporto em São Paulo em 2014 o senhor se recorda desse momento me recordo tá o senhor não ocupava mais a presidência da república nem tinha cargo na direção do partido dos trabalhadores qual foi o objeto dessa discussão dessa conversa eu já disse no meu depoimento da outra vez pois não eu já disse no meu depoimento é pela ordem senhora esse fato também não consta na denúncia quer dizer mas ele diz respeito a contextualização dos fatos sim mas não é objeto da denúncia é isso que eu estou afirmando se não é objeto da denúncia já foi sim mas já foi esclarecido no depoimento anterior não é objeto da denúncia então diante disso a defesa técnica orienta que o depoente não responda não é objeto da denúncia tem alguma questão complementar doutor sobre esse conteúdo gostaria de fazer ainda que a orientação seja para não responder não eu queria só que ele esclarecesse qual é a razão pela qual ele conversou com o Renato Duque até porque doutor se o senhor me permitir concluir por favor o senhor ex-presidente disse aqui que não tinha relações com ex-diretores da Petrobras que não não lidava com eles corriqueiramente no dia a dia então eu queria saber por que qual é a razão de neste momento ter encontrado o Renato Duque mas se a orientação vai ter não responder esta questão como eu já disse não é objeto desta ação penal então aqui o depoente está para fazer sua autodefesa em relação ao objeto desta ação penal o objeto desta ação penal são oito contratos firmados pela Petrobras com consórcios da empresa e dois imóveis o senhor ex-presidente não pretende responder a essa questão ele poderia fazer como o senhor fez no começo certo mas assim doutor tem alguma questão adicional relativa ao que ele já respondeu porque ele já respondeu realmente sobre esse fato e eu estou aproveitando o depoimento se tiver algum ponto adicional sim se não daí mas só mais um esclarecimento aqui o senhor usou uma expressão quando falou do apartamento contigo ao seu apartamento lá em São Bernardo que houve o falecimento do proprietário e a aquisição o senhor utilizou uma expressão que foi lógica sequencial que a lógica sequencial foi comprar para continuar a poder utilizando aquela não foi feita essa afirmação a lógica sequencial pois não a lógica sequencial foi continuar pagando aluguel porque eu já via pagando desde 1998 quando eu comprei certo então a lógica sequencial era continuar ocupando e que o aluguel continuasse a ser pago era isso mas quem fazia o pagamento dos aluguel já foi esclarecido doutora de 2007 para diante quem pagava isso até o dia 31 de janeiro de 2010 era a segurança da presidência da república a união federal a presidência da república a união isso está documentado nos autos excelência várias vezes foi feita essa afirmação acabou de dizer que ele vinha pagando certo consta documento dos autos antes o ponto ele foi eleito ele foi eleito deputado federal o senhor conhecia talvez melhor do que qualquer uma das pessoas nessa sala eu pergunto o senhor nunca identificou essa faceta que o senhor tão negativo que o senhor está tributando eu terminei elogiando o Palocci eu disse que o Palocci foi o ministro da fazenda muito competente que ajudou muito esse país eu disse que eu não conhecia era essa simulação que ele fez aqui a semana passada ele veio doutor me desculpe mas ele veio para cumprir um ritual quem conhece o Palocci como eu conheço percebeu que ele estava cumprindo um ritual eu já vi o Palocci situações difíceis na área econômica o Palocci veio preparado para dizer sabe que tinha um fundo que eu sabia para dizer que o doutor Emílio tinha me procurado para conversar para dizer que eu tinha tentado bloquear a justiça que eu chamei ele para conversar para bloquear a justiça sabe então foi um conjunto de simulações que o Palocci fez por isso que eu utilizei a palavra simulador tudo com o objetivo de duas coisas sabe que é o objetivo de diminuir a pena dele ganhar os benefícios da delação e quem sabe ficar com um pouco dos recursos que foi bloqueado que ele ganhou como consultor é isso isso ficou claro quando ele disse estou aqui para ter os benefícios da lei eu lamento porque eu sou um cara que gostei muito do Palocci tive boa relação com o Palocci acho que o Brasil deve ao Palocci sabe mas lamentavelmente sabe o Palocci se prestou a um serviço sabe pequeno porque inventar inverdades para tentar criminalizar uma pessoa que ele sabe que não cometeu os crimes que não cometeu os crimes que ele alegou é muito desagradável eu fico pensando como é que está pensando a mãe dele agora que é militante do PT e fundadora do PT eu fico imaginando como é que estão as pessoas que militavam com ele no PT então é lamentável eu sinceramente não tenho raiva do Palocci não leve essa imagem que eu estou a raiva do Palocci eu tenho pena dele ter terminado uma carreira tão brilhante da forma que ele terminou certo vamos interromper pelo tamanho do áudio pode estou nessa ação penal 516-31-30-17 e continuando o depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva o senhor público tem mais perguntas só um último esclarecimento ainda recorrendo ao depoimento de Antônio Palocci que neste ponto em particular ele é corroborado por elementos que estão nos autos que dizem respeito à famosa planilha italiana há uma menção algum saque eu só pediria a vossa excelência a questão do corroborado é um juízo de valor então eu pediria que vossa excelência fizesse a pergunta objetivamente sem incluir o juízo de valor tal como diz a lei sim, mas juízo de valor na pergunta não cabe excelência data máxima pode ser o senhor fica satisfeito não, não, não desculpe pode fazer a pergunta como entender apropriado sua questão de ordem é totalmente indevida tudo bem para tudo da defesa e para vossa excelência é indevido agora a defesa insiste que não é cabível fazer uma pergunta com juízo de valor como foi feito certo então está indeferido novamente com os protestos da defesa não vou entrar em discussão porque não vale a pena então por favor fale mais perto do microfone doutor pois não no depoimento de Antônio Palocci ele mencionou que fez que através dele foram feitos pagamentos utilizando-se da pessoa de Branislav com cheque e que esses pagamentos foram saques em espécie feitos a partir da empresa Odebrecht pelo setor de operações estruturadas o senhor sabe para quem esses pagamentos foram dirigidos não tá bem eu não tenho mais perguntas obrigado você de acusação tem perguntas seguindo aqui na ordem da excelência a defesa técnica não fará perguntas e orienta também ao depoente que não responda a pergunta de outros defensores respeitosamente tendo em vista que majoritariamente se tratam de delatores ou candidatos a delatores perfeito todo modo eu vou passar a palavra aos defensores que se quiserem façam ou não as perguntas e evidentemente o acusado se quiser ou não responde seguindo a orientação técnica a defesa da orientação de defesa técnica é essa a defesa de Antônio Palocci tem perguntas a defesa de Baneslav Contig tem perguntas a defesa de Demerval Guzmão tem perguntas a defesa de Glauco Costa Marques tem perguntas a defesa de Marcelo Bahia Odebrecht tem perguntas a defesa de Roberto Teixeira tem perguntas a defesa do próprio Cusado tem alguma questão não excelência o senhor gostaria de dizer alguma coisa ainda ao final o senhor ex-presidente eu gostaria só assim senhor presidente não é momento de campanha não é momento de discurso é para falar sobre o objeto da acusação se for o caso uma coisa com todo e profundo respeito que eu tenho cada vez que eu sinto aqui cada vez que eu saio daqui ou cada vez que eu ligo na televisão eu vejo as pessoas fazendo campanha contra mim aliás um conselho só usa numa frase que a palavra denegrir com relação a advogada da Espanha que fez acusação e que o senhor gostou politicamente não é correto falar denegrir que o movimento negro do país não gosta certo senhor ex-presidente não é para campanha nem é aqui para fazer declarações o que o senhor quer falar sobre o objeto da denúncia eu todo dia tenho 20 30 minutos de campanha contra mim difamando meu nome achincalhando meu nome sem nenhum respeito não importa qual seja o tamanho da mentira não importa ontem mesmo não sei se o senhor acompanhou eu sou motivo de uma outra ação do ministério por uma medida provisória aprovada por unanimidade no congresso nacional sabe ou seja parece que eu eu sou parece que eu tenho uma caça às buchas então eu tenho lidado com muita paciência eu vi o depoimento do Palocci eu não respondi nada não falei nada muita gente achou que eu ia chegar aqui com muita raiva do Palocci eu achei que o Palocci está preso há mais de um ano o Palocci tem o direito de querer ser livre de ter o direito de querer ficar com um pouco do dinheiro que ele ganhou fazendo palestra ele tem família tudo isso eu acho o que não pode é se você não quer assumir a tua responsabilidade pelos fatos ilícitos que você fez não jogue em cima dos outros porque na verdade o ministério público e quando eu falo ministério público doutora eu acho que pouca gente respeita a instituição como eu mas é que o ministério público ligado a Lava Jato enveredou por um caminho que vocês estão com dificuldade de sair então o objetivo é tentar encontrar alguém para me criminalizar esse é o objetivo em todas as ações que são feitas contra mim o objetivo esses dias eu fiquei sabendo de uma pessoa que foi prestar depoimento na Polícia Federal de 28 perguntas 26 foram sobre o Lula qual pessoa? qual pessoa? não, eu quando tiver o processo eu venho dizer qual pessoa é porque eu não vou citar nome eu não vou citar nome porque eu não sou delator mas eu só quero dizer só quero dizer que há uma caça a bucha então eu fiquei muito preocupado com a delação do Palocci porque ele poderia ter falado eu fiz isso errada eu fiz isso ele sabe espertamente dizer olha não é que eu sou santo e pau no Lula não é que eu sou santo que é um jeito de você conquistar veracidade na tua na tua frase eu fiquei com pena disso e eu quero dizer ao Ministério Público que eu vou enfrentar todas as ações que vocês fizeram com o mesmo respeito protestando sempre sabe criticando sempre dizendo que é ilegítimo o que vocês estão fazendo de que as denúncias não procedem sabe de que quase todas as denúncias foi motivo da imprensa aprisionar vocês a imprensa aprisionar o grupo da Lava Jato sabe e eu acho que vocês estão refém de uma coisa grave para o poder judiciário brasileiro nós estamos vendo o que está acontecendo com o Janot estamos vendo ele ele eu prestei doutor eu prestei depoimento eu prestei depoimento para esse procurador eu prestei depoimento três depoimentos esse é um processo aqui envolve essa acusação específica eu vi não tem nada a ver com Brasília não tem nada a ver lá com o doutor Janot não tem nada a ver com a imprensa então assim tem alguma consideração específica sobre isso tem doutor eu vou dizer foi feito referência inclusive a reportagens jornalísticas aqui então me parece apropriado doutor é o seguinte doutor eu sei que o senhor deve estar cansado deve ter outras audiências mas eu não posso deixar de dizer de que esses processos contra mim fizeram com que vocês virarem refém da imprensa brasileira tá e vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor doutor eu vou chegar em casa amanhã vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial bem primeiro não cabe ao senhor fazer esse tipo de pergunta para mim mas de todo modo sim porque não foi o procedimento na outra ação doutor eu não vou discutir a outra ação com o senhor senhores presidentes se nós fôssemos discutir aqui a minha convicção foi que o senhor é culpado não vou discutir aquele processo aqui o senhor está discutindo lá no tribunal e apresente suas razões no tribunal certo se nós fôssemos discutir aqui não seria bom para o senhor é mas é porque nós temos que discutir aqui eu vou continuar certo esperando que a justiça faça justiça nesse país perfeito pode interromper a gravação